... até 2018 foi lhe arrancado. O afastamento da presidenta Dilma Rousseff sem crime de responsabilidade se configurou em um golpe de Estado. Golpe este que avalou o campo democrático do Brasil, as instituições e a segurança jurídica do nosso país. Golpe este que mergulhou o Brasil em um Estado de exceção e que já atua violentamente contra direitos humanos, políticos, sociais, trabalhistas e civis da sociedade brasileira. Dilma Rousseff aguarda a apreciação do processo movido por ela contra seu afastamento ilegal, constitucional, antirrepublicano e antidemocrático. Esse processo de anulação do impeachment, movido pela própria presidenta Dilma Rousseff, se encontra em análise no MPF e no STF. Em todo o Brasil e no exterior, cidadãos brasileiros estão se organizando para enfrentamento ao golpe no Brasil no campo jurídico, reunindo petições entregues às instituições de direitos humanos, de tribunais brasileiros e internacionais, que apelam pela anulação do impeachment de Dilma Rousseff e pela imediata restauração democrática no Brasil. A anulação do impeachment é um dispositivo de direito do povo brasileiro de urgência jurídica, contundente para a retomada do Estado democrático de direito. Entre as atividades do Movimento para Viabilizar a Anulação do Impeachment de Dilma Rousseff, estão a ampliação e intensificação de debates e a realização de grandes atos em várias cidades do país, para dar mais peso às pressões que alguns de seus ativistas já estão fazendo sobre o Supremo Tribunal Federal e a Procuradoria-Geral da República. A mobilização da sociedade para o enfrentamento ao golpe no campo jurídico é urgente. A organização de palestras, debates, encontros, tem promovido o melhor entendimento da questão jurídica do impeachment e ampliado o entendimento sobre os principais campos de luta e atuação da sociedade brasileira contra o golpe. Hoje, dia 17 de fevereiro de 2017, em Belo Horizonte, para o lançamento do Comitê pela Anulação do Impeachment Minas Gerais, contamos com o apoio do doutor Eugênio Aragão, ministro da Justiça do governo Dilma Rousseff e subprocurador-geral da República, do senhor Antônio Carlos Silva, direção nacional do PCOE, professor secundarista, e da doutora Maria Rosária Barbato, professora da Faculdade de Direito da UFMG. Passarei a seguir a palavra aos nossos importantes convidados e após as falas da composição dessa mesa, escolheremos seis perguntas entre o público aqui presente e os internautas que estão nos assistindo ao vivo pelo canal Jornalistas Inconfidentes. Ao público presente que tenha perguntas a fazer para os nossos convidados, deixe sua pergunta por escrito ali. com a nossa equipe de organização. Aproveito para agradecer o apoio do CREA-MG, da equipe dos Jornalistas Inconfidentes, de toda a equipe de organização deste evento, dos colaboradores, dos financiadores independentes que estão tornando possível este momento histórico para o nosso país e aos cidadãos e cidadãs brasileiras que não se rendem, nem se renderão jamais. Agora, com a palavra, doutor Eugênio Aragão. Boa noite, companheiros e companheiros. Eu quero agradecer, no meu lugar, o convite para estar aqui com vocês. Para mim é uma oportunidade sempre muito bem-vinda poder vir aqui para Belo Horizonte, na cidade que eu tenho um especial afeto, não só por sua, vamos dizer, por sua... Oi? Mais perto. Mais perto? Não só pelo seu dinamismo político, mas também porque aqui estão, porque aqui moram meus filhos, dois dos meus filhos aqui. Então, tem razões até familiares para estar aqui em Belo Horizonte. Bom, falar um pouquinho a respeito dos nossos objetivos aqui de nós lutarmos contra o golpe. Me parece que já chegou um momento em que nós temos que passar da fase de luto, propriamente dito, da lamentação em relação ao golpe, para uma fase mais propositiva, para uma fase mais de organização e mobilização. Até porque nós estamos sendo diariamente atropelados com notícias assustadoras a respeito do desfazimento do Estado brasileiro, do modo como nós o conhecemos de algumas décadas, pelo menos desde a época em que se deu a redemocratização e o consenso que foi cristalizado na Constituição de 1988. Esse consenso, infelizmente, com o golpe que se completou em agosto do ano passado, ele foi rompido. E quando se rompem consensos e esses consensos não são substituídos por outros numa sociedade, fatalmente o que acontece é que seus alicerces começam a balançar. O consenso numa sociedade é como sua gramática, é como sua linguagem, é um pressuposto de comunicação entre as pessoas. Como dizia Durkheim, se eu chamo isso daqui de um golpe, é porque nós consensuamos em chamar isso de um golpe. Não é isso? Então, se nós não temos o mínimo consenso sobre o que acontece em nossa volta e como nós devemos enfrentar isso que acontece, nós estamos realmente perdidos porque as instituições e seus processos perdem o sentido, perdem o sentido de existir. Hoje, quando a gente vê o Supremo Tribunal Federal dando decisões diametralmente opostas em situações que são absolutamente idênticas, nós vemos, então, que a segurança jurídica, que é uma consequência da construção desse consenso, foi para o espaço. Hoje, os tribunais estão muito mais preocupados em dar satisfação a demandas da chamada opinião pública, que é veiculada pela mídia, do que realmente em aplicar a lei e interpretar a Constituição. Isso está muito evidente e, com isso, parece que nós viramos passageiros de um trem numa paisagem desoladora de destruição, de guerra, vamos dizer, como se fosse, enfim, nós sovêssemos para fora da nossa janela, ruínas e mais ruínas. Infelizmente, é isso que está acontecendo com o Brasil hoje. Mas não adianta a gente ficar se lamentando, isso faz parte desse processo. Nós não podemos esperar outra coisa de um governo que se estabeleceu através de um golpe vil e que não tem nenhum compromisso realmente com a sua aceitação, com a sua legitimidade. Não está preocupado em ser legítimo ou não ser legítimo. Está preocupado em fazer um serviço. O que nós podemos nos perguntar para a gente entender este processo complexo é esse serviço está sendo feito para quem? Porque para nós não é. Para nós não é. Então, para quem que esse serviço está sendo feito? Então, quem é que dá, vamos dizer, um mínimo de sustentação para que esse governo que não tem nenhuma popularidade, para esse governo que não tem voto, para esse governo que não tem compromisso nenhum com a sociedade brasileira e com as nossas conquistas das últimas décadas, como é que um governo desse consegue se sustentar? É porque alguma força existe por trás dele. A primeira vista, essa força que nós estamos vendo é o que? É o Congresso Nacional. O ministro Eliseu Padilha, ou assim chamado ministro Eliseu Padilha, usando a palavra ministro aqui só metaforicamente, não é isso? Ele falou no deboche que o objetivo deles era conseguir o maior consenso possível dentro do Congresso Nacional e que hoje eles já dominavam 88,8% das bancadas. Ou seja, para nós não sobrariam nem 12% das bancadas. Isso, evidentemente, é um pouco exagerado. Esse número dele é um pouco além do que ele realmente tem. Até porque essa bancada ficta que ele tem, que é a mesma bancada que nós também tivemos durante algum tempo, pensando que eram gente que realmente compartilhava conosco, vamos dizer, o formato de governo que Lula e Dilma representavam, e na verdade não compartilhavam coisíssimas nenhumas. Estavam lá, sim, por interesses imediatos e pessoais. Então também, grande parte dessa bancada do Temer, não é uma bancada que compartilha, vamos dizer, as ideias desse governo programática e ideologicamente. São muito mais, digamos assim, mais uma vez usando uma metáfora, são muito mais pragmáticos em apoiar o governo Temer do que propriamente programáticos. O que eles querem mesmo é ter algum tipo de ganho nisso. E hoje a situação ficou de uma forma tão vergonhosa, que cada cargo, por menor que seja o DAS, é objeto de negociação. Ou seja, se negociam cargos contra apoio no Congresso. Isso vai desde o DS6 até o DS1. Não querem nem saber. Cada cargo é negociado, ou seja, há uma contrapartida. E eles não fazem nenhuma questão de esconder isso. Isso foi anunciado no outro dia, claramente, pelo ministro Padilha novamente, ministro entre astas. Padilha, dizendo, claramente, quando foi a escolha do ministro da Saúde, que isso foi simplesmente negociado na base do Tom Malá da Cá. E aqui nós estamos falando de um ministério que cuida, talvez, dos ativos mais importantes da sociedade brasileira, que é o Sistema Único de Saúde, que, inclusive hoje, comporta outros programas como Mais Médicos e outros mais. Quer dizer, isso na mão de quem? De um biscateiro. Não é isso? Um sujeito que está atrás de pequenos lucros. Infelizmente, é o Estado da arte deste país. Nós podemos reagir, e temos reagido, dentro do Congresso Nacional, na margem. Ou seja, tentando fazer algum tipo de trabalho de postergação de decisões, de manifestação de posições, mas, diante de um rolo compressor como esse, quando o governo dá o comando, e este governo é um governo acostumado com a extorsão, então, na hora que dá o comando, na verdade, não está dando o comando, está fazendo uma ameaça. Olha, agora, ou todo mundo vota conosco, quem não vota conosco, perde imediatamente as prebendas concedidas. Ou seja, o sujeito, para guardar o seu cacho de indicados dentro do governo, ele vai fazer aquilo que o governo quer. Mas, isso daqui, eu digo, isso é só, vamos dizer, a parte mais, me parece, mais manifesta desse processo todo. Ou seja, é a sua casquinha externa, que é, vamos dizer, qual o instrumento de que esse governo dispõe para impor tamanho sacrifício à sociedade brasileira de, vamos dizer, desfazimento de todas as suas conquistas das últimas décadas. Sempre existe, vamos dizer, atrás do manifesto, um fenômeno latente. Não é isso? E o que nos interessa mais é saber qual é, vamos dizer, qual é o fenômeno latente que está por trás disso. Porque o manifesto, nós já vimos, esse governo dispõe de um apoio no Congresso. um Congresso que não tem nenhum compromisso com os seus eleitores. E eu acredito que a grande maioria de deputados, a não ser talvez aqueles que estejam ligados a bancadas evangélicas e algum tipo de sistema de, vamos dizer, de sugação de votos, uma grande maioria desses deputados tem clara noção de que será muito difícil para eles se reelegerem, a não ser que eles encostem em algum tipo de máquina de favores. Então, isso aqui é um sistema que acaba se reproduzindo. Mas vamos para o latente. O que está por trás disso? Quando nós vemos um governo descaradamente falar que quer negociar, por exemplo, o aquífero Guarani, que quer vender terras para estrangeiros em faixa de fronteira. Ou seja, que quer modificar o sistema educacional do país e quer abrir também um sistema de ensino do país para empresas, para empreendedores estrangeiros. Ou seja, segundo a visão que foi expressa no outro dia pelo Mendoncinha, não haveria nenhum problema de, por exemplo, a Universidade de Harvard fazer aqui uma faculdade de terceira categoria aqui no Brasil para ensinar aos brasileiros como é que se submete ao direito, vamos dizer, internacional moldado unilateralmente pelos Estados Unidos. Então, a situação é de uma extrema gravidade de construção não apenas do nosso tecido social de nossas conquistas, mas sim do próprio interesse nacional. E realmente o governo para fazer isso sem nenhuma popularidade, sem nenhuma legitimidade, sem nenhum voto, sem ouvir a população, sem estar minimamente preocupado com aqueles que se opõem a esse projeto, ele deve ter uma outra força que não seja apenas seus parlamentares. Porque fatalmente um governo, vamos dizer, numa democracia burguesa, sabe que mais cedo ou mais tarde vai ser chamada a responsabilidade através do voto popular. Não é isso? Então, alguma coisa de muito sério tem que estar em jogo para isso. Fico sempre me lembrando daquela frase do Rodrigo Janot, quando eu o confrontei com o problema da destruição da indústria da engenharia civil no Brasil, que ele disse, Eugênio, não se meta nisso, que essa coisa toda, essa lábio jato, essa coisa toda é muito maior do que todos nós. Então, esse muito maior do que todos nós, vamos dizer, essa frase ficou gravada na minha cabeça, o que diabo é muito maior do que todos nós. Claro, o maior ou o menor sempre depende do tamanho de quem está falando a respeito do maior ou do menor. Se o sujeito é desse tamanhinho, claro que tudo é muito maior do que ele, mas eu não queria nem chegar a isso. Se é maior do que todos nós, me parece que são interesses que estão por trás, que são, vamos dizer, para usar uma frase de Jânio Quadros, que são poderes ocultos. Não é isso? Algum poder oculto está por trás disso e não quer mostrar a sua cara. só que quando nós vemos esse processo de digitalização da produção de petróleo no país, a entrega do acuífero guarani, a entrega de terras aos estrangeiros, a destruição sistemática da indústria de tecnologia nacional, o comprometimento do nosso programa nuclear, quando a gente começa a ver todos esses ativos estratégicos do Brasil sendo colocados em xeque, nós sabemos que os interesses que estão por trás disso não são interesses nacionais, não são interesses brasileiros. Ou seja, como diz o presidente Lula, não gosto de teorias conspiratórias, mas que há conspirações, ou seja, algum tipo de conspiração está em curso, não é que ela aconteceu com o golpe, não, o golpe, na verdade, parece que desamarrou essas forças todas para realmente num blitzkrieg contra a nacionalidade brasileira, se apoderar daquilo que esse país tem de mais valioso, os seus principais ativos estratégicos contra um programa de soberania nacional, contra um programa que nos transformaria, vamos dizer, num ator importante, vamos dizer, na política global, na medida em que a gente se aliasse com outros estados como a Rússia, a Índia, a China, a África do Sul, não é isso? O projeto dos BRICS. me parece que o que está por trás disso é inviabilizar o projeto dos BRICS, em primeiro lugar, e segundo, transformar o Brasil dentro dos chamados ex-BRICS, não é isso? Um, vamos dizer, um dócil submisso ao interesse norte-americano. esse projeto está claramente em curso e nós temos que ter clareza sobre isso. No outro dia ainda se anunciou de uma forma descarada a entrega da base de Alcântara aos americanos, que é um outro, vamos dizer, é um outro aspecto, é um outro, vamos dizer, ponto estratégico da nossa soberania. É verdade que nós nos atrasamos mais de dez anos na nossa tecnologia espacial com aquele acidente esquisito que aconteceu ali alguns anos atrás, mas o Brasil está novamente tentando refazer a sua tecnologia e simplesmente entregar aquele lugar, que é um lugar, vamos dizer, único no planeta, talvez, para lançar satélites, é realmente de uma gravidade muito grande para o Brasil. Afora também que se inviabilizou praticamente a construção do nosso submarino nuclear, a prisão do almirante Otton foi um fato também de extrema gravidade, apesar de ser uma pessoa que dentro da sua corporação goza também de muitas restrições e isso está aí é talvez algo que dificulta em muitos setores da sociedade a sua defesa, mas foi, vamos dizer, um fato extremamente constrangedor para quem acredita no futuro do Brasil. Então, nós temos inúmeras razões para nos preocuparmos com esse momento atual e com as forças que estão, vamos dizer, jogando o Brasil num abismo que vai custar o futuro dos nossos filhos. De especial preocupação para nós aqui também é a flexibilização das regras de contratação do trabalho, ou seja, o fim da CLT ou da CLT do jeito que nós a conhecemos, o fim ou a privatização do sistema de previdência social, porque no fundo é isso que eles estão perseguindo, eles querem que as pessoas desistam de fazer parte da previdência pública, porque dizem, bom, para que eu vou entrar num sistema de previdência oficial se eu vou só poder me aposentar aos 65 anos depois de 49 anos de contribuição, não é isso? Então, eu vou fazer uma previdência privada, um fundo pelo qual eu consigo me aposentar mais cedo, não é isso? Então, para que previdência pública? Essa é a tendência e, claro, pensem em você, essas seguradoras brasileiras que fazem um enorme lucro aqui no Brasil, um sistema de seguro, um sistema que é vinculado aos grandes fundos e vinculado aos bancos, não é isso? Elas vão ter simplesmente por ano para manipular com o fundo privado de pensão se a previdência pública vier a ser dissolvida mais de 400 bilhões de reais por ano, que é isso que a previdência oficial mais ou menos movimenta por ano, 400 bilhões de reais. Então, vocês imaginam que isso é um butin muito, mas muito valioso que está em jogo. O que está em jogo, na verdade, é os bancos e os fundos se apropriarem deste putinho de 400 bilhões. e mais cedo ou mais tarde, como estes bancos são administrados de uma forma extremamente devassa, pode-se dizer, o grande risco é que os investidores estes fundos, não é isso? Estes fundos de pensão não consigam ter, vamos dizer, ao final a sua aposentadoria depois de pagarem os anos contratados. E nenhum sistema de resseguros será capaz de segurar isso. 400 bilhões de reais por ano. Ou seja, nós temos uma possibilidade aqui de um belo dia termos um estouro de uma bolha em, vamos dizer, proporções de um amagedom, não é isso? Por conta dessa incapacidade da administração privada das nossas pensões, dos nossos sistemas de pensões e de seguridade social. Isso é uma possibilidade e isso vai ser uma catástrofe para o Brasil. Portanto, tirar o Tesouro Nacional como garante das aposentadorias e das pensões, através do Instituto de resseguros do Brasil e através da própria Previdência Social que última análise é recurso público, é um risco para a sociedade toda. Se nós vemos o que a privatização no Brasil tem feito, por exemplo, com o sistema de telecomunicações, nós podemos perfeitamente imaginar o que ela pode fazer com o sistema de pensões. na época em que Fernando Henrique Cardoso alardeou que realmente tinha que se privatizar as telecomunicações para que elas se tornassem melhores, tecnologicamente mais avançadas, vamos dizer, que elas realmente tivessem um aporte maior de investimentos e fossem mais lucrativos, nós não conseguimos imaginar que hoje em 2017 para sobreviver essas telefônicas precisariam de um presente ao governo federal de 50 bilhões de reais, um presente de 50 bilhões de reais para elas poderem se manter em pé sem, vamos dizer, que elas simplesmente quebrem. E é isso, na verdade, que está em jogo hoje, ou seja, a gente vê que todas essas fantásticas telefônicas, além de prestarem para nós um dos piores serviços de comunicação do planeta, um dos mais caros serviços do planeta, ainda se dão direito, apesar do Brasil ter hoje em torno de 400 milhões de linhas celulares, ou seja, quase o dobro da população, nós temos hoje telefônicas que simplesmente se dão o direito de quebrar. Alguma coisa de muito errado está acontecendo. É certas coisas que a gente tem dificuldade de entender. É a mesma coisa em relação à nossa aviação. Quando você vê que três ou quatro empresas disputam um mercado enorme de aviação civil, porque no Brasil nós não temos uma política de céu aberto, nossa política é extremamente restritiva, pelo menos na cabotagem, ou seja, nos voos internos, não é isso? Essas empresas conseguem estar mal das pernas e praticam uma das tarifas mais caras do mundo. A Gol, por exemplo, do Constantino, se comporta como se fosse uma empresa de baixo custo, manda as pessoas comprarem, inclusive, a sua meirenha da borra, não é isso? Pratica, porém, tarifas de empresas de custo normal, ou até mais alto, na verdade, de custo normal. E agora, para conseguir manter, vamos dizer, o seu equilíbrio econômico-financeiro, quer poder cobrar bagagem, coisa que não existe em nenhum país do mundo. E o governo se dispôs, então, a facilitar isso. Agora, as bagagens precisam ser cobradas em boa interna. As empresas de baixíssimo custo da Europa, como, por exemplo, EasyJet ou Rion Air, elas dão franquia de 20 quilos e você paga de Colônia para Veneza 19 euros de passagem. Não dá para entender. Isso é baixo custo. Isso é baixo custo. Ou seja, às vezes, é mais barato se pegar um voo de Colônia para Veneza do que um para a sua casa até o aeroporto de Colônia. Isso é baixo custo. Mas aqui no Brasil não existe para eles poderem se dar esse direito de fazer lobby junto ao governo para serem beneficiados com um jabá desse tamanho. Quer dizer, é uma sem vergonhice de um empresariado acostumado nas benesses da relação com o governo e o governo que satisfazer empresários porque sabe que os empresários mais cedo mais tarde financiam as suas pretensões políticas. É esse jogo sujo que faz com que a sociedade tenha um custo enorme nos serviços. Um custo violento. Seja em transporte, seja em telefonia, nossos custos não são doendos. Eu cheguei em Moçambique. A telefonia moçambicana é melhor do que a norte. em Maputo você tem um celular que não dá problema, não tem zona de som. Não é que o Maputo não tenha prédios, tem, mas não tem zona de sombra não, funciona perfeitamente. Tudo bem, é uma empresa italiana, telstra e tudo mais, empresas sul-americanas, mas mostra-se que é possível, nossas também não são nacionais. Nossas são italianas, são espanholas, são portuguesas, não são nacionais. Só que aqui eles se dão o direito de fazer um serviço pouco, porque Fernando Henrique Cardoso criou a tal Anatel, que é o bota do corte. Então, é essa situação que nós estamos vivenciando hoje de uma forma agravada. Essa, vamos dizer, essa volta de vergonha na cara e essa promiscuidade em relação aos interesses mais imediatos daquilo chamado errado. O entendimento das garantias dos direitos sociais da maioria da população brasileira. Então, nossa luta hoje, me parece que, muito além da reação do 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 resistência ao golpe, ela é uma luta de exigir que a Constituição seja cumprida do jeito ela foi patuada. E qualquer tipo de deformação dessa Constituição não pode ser assim. Este governo e seus parceiros têm que que se tivermos um neleiro, isso daqui acende para acabar. Então, esse aspecto é que exíduo franco tem sido Ciro Gomes, que tem deixado muito claro. Mas isso aqui não vai persistir. Isso vai acabar. Nós não podemos aceitar isso em hipótese nenhuma. E nós temos uma grande vantagem. Aliás, essa reforma do ensino que agora foi proposta por Mocinha, ela só entra em em 2019. Portanto, temos chance de isso na Câmara Eleitoral. Porque é possível que a Jornal não vai entrar no Brasil. Isso é uma questão, me parece, que é importante a gente também muito claro para nós que nada é irreversível. Vai depender da forma como nós reagirmos e como nós planejarmos a nossa resistência. Ela tem que ser planejada inteligente. Não pode ser simplesmente um grito de geração ex-multo mais do que isso. Ela tem que ser realmente uma ação feia de cabeça fria. temos que pensar estratégias e é por isso que eu acho tão importante que esses comitês de resistência sejam criados. O mote nosso é o fim do golpe. Mas o comitê tem uma função muito mais ampla do que isso. A função desses comitês é nós consensos para barrarmos esse processo quando vamos colocar em cheque a sucessão dessa coisa chamada governo Temer. E a gente tem que ter consenso entre nós. É importante só a esquerda conseguir falar numa única e parar com essas desconfianças mútuas. Alguns ficam dizendo é mas para que a gente possa voltar a conversar muita gente tem que fazer eu concordo que sim meia culpa ele é necessário mas nós não podemos colocar isso como condição porque na hora que um aponta para o outro e você foi culpado nisso o outro também vai apontar e você foi esquerdista e deixou o governo na mão logo no início porque nós sabemos que a primeira cultura que houve dentro da base de esquerda do governo do PT foi a ruptura entre o PT e o PSOL não é isso? E me parece que hoje querer fazer essa troca de acusações não é produtivo claro que há questões para nós trabalharmos eu acho que para todos nós é muito um golpe só é possível porque nós também erramos erramos prática e estrategicamente nós não valorizamos suficientemente a militância não valorizamos suficientemente os movimentos populares houve um distanciamento do governo de sua base popular e isso realmente fragilizou esse governo o governo teve 13 anos para organizar as suas bases populares e não o fez deixou isso relegado vamos dizer a sua própria vamos dizer a seu próprio destino e muitas vezes chegou até a conflitar com essas bases populares como por exemplo nas obras da Copa do Mundo nas obras das Olimpíadas em que o governo por exemplo deixou de levar em conta as demandas dos mais carentes dos mais pobres por moradias não é isso? e deixou que os governos estaduais e municipais sem fazer qualquer tipo de exigência de contrapartida para eles receberem recursos federais para essas obras e destruir bairros e bairros inteiros de pessoas de baixa renda isso aconteceu em todas as capitais do Brasil em todas as capitais do Brasil pessoas de baixa renda foram desmarradas em suas moradias e se abriu de uma forma perversa montando essas pessoas desinformadas para que elas não pudessem voltar as existências já isso aconteceu em Curitiba isso aconteceu em Porto Alegre isso aconteceu no Rio isso aconteceu em Porto Alegre isso aconteceu em Recife eu fui em todas essas cidades e conversei com várias outras associações de bairros que estavam em situação de risco de serem barridas e o que a gente via era sempre a mesma situação uma tática de anteciência sobre o destino dessas pessoas para que elas não se organizassem e surpresa com a vida dos burros idosos para derrubar suas casas e aí o processo era um processo de corre-corre coloca os avelhas os próprios os parcos avelhas dessas pessoas em cima das caçambas de caminhões e são levadas para o depósito público para as pessoas depois irem catar seus avelhas suas coisinhas dentro do amontoado de coisas que foram jogadas a isso e depois ainda se fornecem algumas delas casas de minha casa minha vida completamente inapriadas para a situação concreta dessas pessoas que perdem seus vínculos de violência que perdem seus postos de saúde as suas escolas as suas igrejas o seu contato com seus amigos são jogados para a periferia sem saneamento sem transporte sem absolutamente nada é o que tem acontecido e depois ainda se diz não mas ganharam uma casinha da minha casa da minha vida só que essas pessoas moravam há 50 anos há 60 anos dentro de um bairro pobre mas fizeram nessas suas casinhas os seus puxadinhos foram melhorando as suas casas eram de eram casas de alvenaria talvez sem reboco do lado de fora mas eram confortáveis tinham 120 metros quadrados 140 metros quadrados com os puxadinhos que iam sendo feitos então para uma pessoa dessa sair desse bairro onde conhece toda a vizinhança sente um mínimo de segurança afetiva e até material naquele bairro ser jogado por uma periferia onde não existe policiamento não existe nada para morar numa casa minha casa minha vida de 40 metros quadrados realmente não é vantagem então são situações que nós criamos nós criamos com governos estaduais e municipais reacionários sem compromisso nenhum com a população mas nós financiamos essas pessoas então sim claro tem uma meia culpa aqui para ser feito isso evidentemente nos distanciou de muitos movimentos populares eu me lembro agora mais recentemente depois do golpe quando foi desalojada aquela vizinhança do Jardim Botânico no Rio de Janeiro aquela vizinhança ali era uma favela do Jardim Botânico que existia ali há quase 200 anos Dom Pedro I quando construiu o Jardim Botânico fez uma concessão perpétua daquela área para os trabalhadores e os libertos que trabalharam na construção do Parque do Jardim Botânico e aquele bairrozinho foi se desenvolvendo numa favela mas o que acontece aquela favela incomodava o bairro que virou um bairro nobre o bairro do Jardim Botânico então os moradores queriam que aquela favela saísse e o Ministério do Meio Ambiente de Brasília entrou na justiça para pedir reintegração de impostos dizendo que aquela área é a área do parque quando tinha sido concedido a essas pessoas por Dom Pedro I engraçado que todas aquelas pessoas daquele bairro votaram em Dilma eram organizados a organização deles toda fez campanha por Dilma Dilma foi visitar o bairro e garantiu que eles que ela ia lutar para mantê-los lá e o Ministério do Meio Ambiente pediu a reintegração de impostos que só não foi feito no governo Dilma Rousseff porque o ministro da Justiça pedia a Defensoria Pública do Rio de Janeiro que conversasse com o Judiciário para impedir a retirada daquelas pessoas fez isso na marra contra inclusive o Irem de Meio Ambiente e acabou que eles seguraram isso mas logo depois do golpe uma das primeiras coisas foi feita já com Alexandre de Moraes foi e foram retiradas na base de bomba de lacrimogia e spray de pimenta crianças meninas foi retirada da língua e claro que a vizinhança de Cacimédia Carioca agradeceu muito certamente são os grandes apoiadores de TEC que produzou os seus novos apartamentos não ter mais agendais na frente da casa então é isso que nós estamos vendo são também contrações nossas muito sérias que não podem se repetir Lenin já dizia o maior poder do socialismo maior riqueza do socialismo está no seu apoio das massas o apoio das massas é fundamental ao próximo ano precisamente porque o sistema com o se burocratizou e com isso perdeu o apoio das massas é que a União Soviética tinha que se dissolver porque ele se esqueceu disso então os movimentos externos tem dois grandes dois grandes problemas dois grandes ao seu solapamento um é o burocratismo e o outro é o esqueletismo o burocratismo é aquela tendência que ele se acostumou com a magistrada no poder muitos muitos nossos companheiros 13 anos no poder não conseguem ficar se acostumar a ter seu salário de ser do grupo de ter suas férias de seu apartamento funcional não é isso e perder isso para eles é uma tragédia pessoal então o desenvolvimento de muitos companheiros buscarem se alocar dentro das bancadas do congresso como uma alternativa de sobrevida e daí nós vemos também uma tendência de alguns companheiros da bancada de buscarem negociar com os obistas sobre comissões e na mesa da Câmara do Sato que no fundo permaneceram na Câmara na mesa da Câmara principalmente nas primeiras secretarias que era isso que estava em jogo a prefeitura do congresso pode-se dizer a primeira secretaria o que se teria ali é claramente uma gama de cargos para distribuir para os companheiros que perderam a sua situação com o fim do governo Dilma então esse é o burocratismo porque as pessoas burocratizam que perdem a noção de que não dá para negociar com o bicho não dá para negociar com o golpista não dá para negociar com o golpista para ter o carro na mesa para ter uma comissão nós temos que entender o seguinte nós perdemos os espaços e temos que ter isso muito claro e não adianta não é os espaços burocráticos que nós vamos ter nossa vida de volta né então ter um olhar na mesa do senado ou da câmara em troca de votar em golpistas investigados pela polícia isso leva a um chamamento maior entre a liderança e o movimento nós não podemos fazer isso hoje o nosso capital maior é o movimento é a militância e nós não podemos simplesmente dar a impressão de que estamos fazendo tratativas à margem do que essa militância e uma militância que é muito como disse o Lula está muito conduída e isso tem que ser respeitado essa outra militância tem que ser respeitada nós temos coisas que nós não podemos fazer temos uma margem muito estreita para ser pragmática esse momento e o problema é o esquerdismo o esquerdismo é a atitude de a gente achar que a gente vai fazer a revolução bolchevique no Brasil que vamos simplesmente botar as passas na rua nos espaços de não dar para ser os poderes mais enormes e é isso e vamos realmente realizar o nosso sonho de uma república popular e criando esse tipo de delírio a gente se nega a fazer qualquer tipo de acordos que são absolutamente necessários na política para sim nós podemos consolidar os nossos espaços e tratamos então todo e qualquer acordo como indecente acordos que são indecentes é verdade por exemplo que o PT fizesse parte da mesa do senado apesar a gente não queja uma corrente que apoiar a ser égica por isso mesmo de corrente ou qualquer coisa ou que não aceitam esse tipo de acusação acho que estão equivocados só isso mas são companheiros muito valiosos e nós temos que respeitá-los mesmo assim mesmo que eles estivessem nessa tendência só estavam equivocados acho que era um grande equívoco mas não temos o direito de fazer esse tipo de coisa que isso já é uma atitude de querer então agora dizer você está vendo ele aceitou esse tipo de negócio então ele é corrupto ele se deixou com a finança mas tem que também isso é verdade nós temos que ter os dramas humanos que são muitas vezes companheiros valiosos que investiram anos de suas vidas num projeto e de uma hora para outra estão também sem nenhuma perspectiva pessoal isso também existe e nós temos que valorizar esses quadros dos partidos mas vamos precisar deles mais adiante são pessoas que têm experiência acumulada de governança e vão eles claro vão ter também que fazer a sua autocrítica evidentemente mas são companheiros valiosos então o esquerdismo faz o contrário enquanto o burocratismo fica valorizando as pequenas prebendas o esquerdismo não aceita nada não quer nenhum acordo é o que também nós podemos chamar de doutrinarismo não é isso fica somente naquela pura visão doutrinária de nós somos socialistas nós temos que fazer acordos burgueses etc 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 não nós sabemos fatalmente que uma volta hoje da esquerda a uma posição de situação nesse país vai depender de acordos na melhor perspectiva que nós já tivemos em 2006 quando aconteceu a grande onda vermelha com a direita chave na época falava nisso na onda das eleições de 2006 quando o PT realmente teve o seu maior ganho em prefeituras depois nos governos estaduais no congresso nacional nós a banca da esquerda mesmo não passava de 126 deputados e 126 senadores isso era a bancada de esquerda ou seja era com isso que a esquerda podia governar não podia governar com 16 senadores e 126 deputados então tinha que fatalmente fazer acordos agora os acordos que a gente devem fazer devem ser acordos que não devem afetar os nossos princípios nós não temos que abrir mão de nossos para fazer esse acordo nós temos que saber negociar e dizer pragmaticamente para aqueles que são potencialmente nossos adversários mas que querem vir por motivos oportunistas para o nosso lado deixar bem claro quais são as cláusulas desse acordo que está sendo feito por exemplo acho uma coisa muito interessante a prática alemã em termos de governo de coalizão os governos de coalizão são todos em cima de acordos de coalizão e esse acordo de coalizão é negociado publicamente há audiências públicas negociação pública desse acordo e esse acordo é escrito assassinado nesse acordo está escrito quais os ministérios cada um vão receber e isso daí não é ministério vamos dizer porteira fechada como o povo quer ministério na alemanha é o que é o cargo do ministro e do secretário parlamentar ponto é mais do que isso o resto é tudo de carreira não se tira as pessoas claro você acaba nas carreiras beneficiando um ou outro que tem uma visão ideológica mas desse lado daquele lado em todas as carreiras em todas as corporações tem gente de todas as ideologias então as pessoas sabem fazer suas arrumações nos ministérios favorecer os mais conservadores ou os mais avançados mas não colocam lá dentro os seus companheiros de partido o que pode ser negociado é só o cargo de ministro não é mais do que isso mas isso é negociado é negociado também em termos programáticos do governo o que vai ser atendido na visão de um e o que vai ser atendido na visão do outro ou seja é construído um consenso no papel e se esse consenso não consegue sobreviver há o voto de confiança para derrubar um governo porque ele não conseguiu se valer não conseguiu executar aquele acordo que dava base a coalizão isso mostra um certo grau de transparência me parece coalizões devem ser construídas com base em acordos celebrados publicamente olha o que nós estamos negociando é isso é com base nisso que nós vamos governar juntos então afora essas questões daqui que estão nesse acordo o que está à margem dele os partidos são livres para cada um adotar a sua posição e podem brigar dentro do do parlamento aquilo que está fora do acordo então por exemplo se a gente não conseguiu chegar a um acordo sobre digamos o código florestal então os partidos estão livres para adotar a sua posição e o governo vai buscar adotar uma posição de consenso construída ao longo do processo porque não conseguiu negociá-la dentro do acordo mas as coisas mas esses acertos eles tem que ter um elevado grau de publicidade porque é a única forma de você controlar o que o governo está fazendo um governo não pode ser uma entidade conspirativa que conspire atrás dos panos de fundo do palco fazer certos vizinhos com base de tomar lá da cá é isso que leva esse estado de coisa que nós estamos hoje são esses acordos altamente conspirativos contra os eleitores porque muitas vezes se o eleitor soubesse que o governo estava negociando certas coisas não teria nada naquele governo então isso daí me parece que é fundamental afinal de contas eu vou ter governo porque eu queria seguir um certo lugar então é certo até não votar o que falou né então me parece que isso aqui é o mais que se aperfeiçoar maior publicidade né finalmente só pra afinar falar nada sobre o judiciário né que parece que é um dos problemas maiores que existe no Brasil é um problema que já estava anunciado há muito tempo desde pode-se dizer desde a Constituição de 88 mas com mais clareza a partir do processo de impeachment do Collor a partir do processo de impeachment do Collor que todos nós aplaudimos né nós começamos a ver uma politização judiciária né o fato é que Collor ele não foi derrubado por causa do Viet El todo mundo sabe isso e nem por causa dos recursos do Uruguai ele foi derrubado porque não tinha mais apoio parlamentar bom né então a Collor foi uma derrubada também com fins claramente políticos e não jurídicos mas nós achamos aquilo muito conveniente nós gostamos da que o Collor era de direito e nós achamos muito o governador geral da república na época do Aristide Junque Alvarenga acusou o Collor por causa da Elba no Supremo Tribunal Federal acabou que o Collor acabou sendo absorvido e a gente ficou com o pincel e a chave fechada mas isso serviu de precedente porque a imprensa golpista da época que antes tinha enchido a bola do Collor e depois encheu a bola daqueles que queriam tirar o poder essa imprensa golpista começou já naquela época a dar asas à obra começou a fechar os programadores da república no colpo de repente apareciam os intocáveis na bandeja é eles estavam trabalhando no Ministério Público Federal com os processos de PC e ali começou a ver um ativismo do Ministério Público que na verdade é um ativismo que contraria a um dos cãos mais caros no estado de direito que é legalidade não podem fazer simplesmente o que elas querem é porque a única mulher é sexo pensou em fazer as instituições coisas na medida em que realmente são sustentadas ou podem ser apontadas a partir de uma visão de pressão da república no interior do paná de manhã na a ção civil pública para tirar as autoridades feias dos maços de cigarro não estou falando a verdade isso aconteceu o sujeito é uma boa ideia são civil pública quero isso aqui essas imagens são feias elas são contra a idade da pessoa não não é isso mas de cigarro quer dizer ele conversou isso com os colegas não o cara sempre recebeu uma chama do filho do santo não é isso achou que ele era ungido para fazer aquela coisa maravilhosa e isso acabou sendo uma muda porque nosso ensino jurídico ele não cria operadores de verdade pessoas que pensam em sistêmicas nosso ensino jurídico cria pseudo-intelectuais pessoas que acham que são nominadas porque leram aquele chato do Yoganaba é assim que as coisas funcionam quando um sujeito vai ser juiz ele está mais se preocupar em citar o chato do Yoganaba e o outro lá o Luma não é isso do que fazer justiça porque ele quer fazer uma sentença brilhante então na primeira vara uma sentença que diz há mas na vara nós temos uma sentença de não há porque cada um isso é brilhante como diz o dito popular não é isso de cabeça de juiz e bunda de neném ninguém sabe o que vem não é isso e é o que acaba acontecendo aí como não há consenso claro que a parte não quer ela quer não há e quem tem não ela quer então corre para a segunda instância na segunda instância a turma em que a desgraça da causa caiu decide B mas existe uma segunda turma do lado que costuma decidir não B para aquela mesma questão então o cara não gostou B ele não B então o que ele faz ele recorre para ter circunstância e não é na circunstância que é que se a coisa não é não é isso e aí eu quero unificar e vou para o subterrâneo então em função desse ind individualismo brilhante dos nossos juristas empregados por nós não é isso o que é que acontece o superior tribunal de justiça tem mais de mil processos por ano e o supremo tribunal federal tem mais de 200 mil processos por ano em nenhum país no mundo tem mais de 200 mil processos por ano isso não existe os processos tem que acabar no segundo grau no mais tardar para ir lá para cima é só o interesse público tem que ficar lá embaixo mas não é possível porque deixar lá embaixo seria uma profunda injustiça porque lá embaixo o povo não se entende não é sistêmico você não consegue garantir que um juiz de Foz do Iguaçu decida da mesma forma que um juiz de Petrópolis infelizmente não é possível porque cada um não consegue nem garantir que um juiz de Foz do Iguaçu decida do mesmo jeito que um juiz de Foz do Iguaçu quanto mais de Petrópolis então esse é o problema do direito brasileiro e isso que leva essas disfuncionalidades processos que demoram séculos para se concluir e depois se diz simplesmente o seguinte não vamos ver a coisa nós tornamos as decisões definitivas na segunda instância já começamos a executar na segunda instância que bela coisa ou seja como a cama era muito curta para as detenções das partes então cortam o silício o pé para enfim o corpo caber dentro da cama não é isso? é isso que o Supremo Tribunal Federal fez quando disse que as sentenças penais podem ser executadas já depois de da confirmação do segundo grau simplesmente cortou as pernas do Helpo porque simplesmente não queria deixar que ele chegasse o problema não é chegar mais adiante o problema é que o segundo primeiro e segundo grau não fazem justiça porque são incapazes de agir sistemicamente nem o Supremo conseguiu isso da forma desse para o Moreira não é? para o Moreira não é? quer dizer nem eles nem eles conseguem chegar a esse consenso no Supremo Tribunal Federal ou seja hoje a ruta de aeroporto é generalizada todo mundo julga conforme os ventos aquilo que a imprensa manda é o que o judiciário faz por exemplo uma coisa muito curiosa é essa coisa do celular da senhora Massa Ternia por exemplo do conquista estritamente técnico o juízo do Distrito Federal não é sem su mas não é simplesmente chamada de Carolina do Dicma doze mil setecentos e trinta e sete que não dividiu o ótimo síntico de fato que eu vou no motivo de 154 a corda e tal em que se define o crime toda invasão de um dispositivo telemático se você conseguir com isso chegar aos dados agrava-se se você se você se você fizer publicidade desses dados agrava-se novamente a então se isso isso é pessoal ou um clone criminoso celular do narzela é claro que a publicidade sobre os dados subúrbidos é a consumação de um cliente agrava-se então é perfeitamente legítimo que o juiz através de medidas de salve-la e essa é a consumação que a publicidade sobre os dados subiados que novamente não interessa se é Zezinho se é Manuel não interessa qualquer um de nós não é porque uma pessoa é célebre como aliás achei isso muito curioso Augusto aquele jornalista da VE Augusto Nunes falando na Rádio Pan é um absurdo pessoas públicas não tem direito a gera privada é isso significa que o celular de toda pessoa pública é uma rádio humanitária isso significa que toda pessoa pública pode ser fotografada aonde se quiser porque ela não tem privacidade evidentemente isso é uma agenheira tamanho bônus só podia sair de uma cabeça brilhante e um abdunos aí quando no momento que o sistema lateral muda a cada cinco minutos está mudando mais sugestões do que a gente fala de cueca todo dia não é isso? é claro que o Augusto não se é o direito de de não Tribunal de E posso dizer então que realmente ele não tem direito a vida privada que é um sub claro que tem sim ninguém de nós ocupando uma função pública é se dá o direito de uma mulher entre no seu celular e sair clonando o seu celular então é criminoso mesmo então claro que o juiz de razão imprimir a publicação porque a publicação é parte do crime publicar parte do crime estava impedindo que um crime se faça não tem aí nada de direito a livre expressão vocês estão esperando por exemplo aquele caso daquela menina coitada que foi morta e estuprada Cláudia Nisso pelo jardinheiro e a que um depois alguém atuava execuções aliás na vara do júri pegou os autos e colocou na internet as fotografias da garota morta né nua e circulou pela internet quer dizer os pais daquela menina viram até morrer duas vezes uma crueldade enorme e a gente vai agora dizer não o juiz não pode proibir isso aqui é um atentado contra a livre opressão é a mesma coisa aquilo é criminoso criminoso você publicizar certas coisas é criminoso e nós temos que ter clareza sobre isso porque se a gente não tem minimalizamento das coisas do que é certo e do que é errado a gente vai ser que nem o Supremo Tribunal Federal a gente vai começar a achar que é certo e que é errado conforme aquilo que me favorece é sempre certo aquilo que não me favorece está sempre errado e aí nós temos a sociedade mais forte e o juiz estava certo mas aí vem a presidenta do Supremo Tribunal Federal em Lúcia e diz não tem que escancarar tudo tem que escancarar tudo sim claro me parece que nós temos que entender Carmen Lúcia nesse momento o que ela quis dizer tem que escancarar tudo porque sim tinha um aspecto aí que era de interesse público não a informação que se continha no celular mas um governo não existia que é o que por que que o senhor Alexandre de Moraes enquanto secretário de segurança de segurança pública de São Paulo movimentou cinco delegados e 26 agentes e peitos para que clonou o celular de dona macete isso que é desproporcional essa equipe essa força tarefa criar para traguir um celular é isso que me parece isso a ministra tem toda razão isso tem que escancar escuta aí por que vem aqui agora público o Temer vem a público o Temer e explica isso o que que aconteceu por que tanto interesse nessa força tarefa essa rapidez toda em cinco meses do fato para o trânsito em julgado da condenação definitiva do clonador isso para a justiça brasileira é um recorde nunca antes visto como é que isso aconteceu isso acho que nos interessa isso legitimamente a força policial é utilizada dessa forma e depois esse senhor que fez essa coisa tão esquisita de criar uma força de um celular vira ministro supremo tribunal federal então quer dizer chega assim quase que uma vamos dizer assim um assíntio pornográfico a decência da sociedade isso merece explicação não merece explicação necessariamente o que estava lá dentro dentro do celular eu acho que não tem que ser tornado do público mas existe sim uma exigência pública e política que o senhor Michel Temer venha a público antes que seu candidato ao supremo tribunal federal seja aprovado no senado e deixe-lhe as suas a respeito dessa pimpensa do seu candidato se não não se pensam muito legitimamente que ele só foi indicado porque fez esse favorzinho de ter arrumado as forças tarefas e nós vamos legitimamente poder imaginar coisas né afinal de contas que que tinha nesse celular tão importante assim que se tomasse a treva e que foi indicado ao supremo tribunal federal né isso me parece que é interessante de a gente né começar a discutir né então não se trata de eu sou eu acho que é perfeitamente correto do ponto de vista técnica a decisão do início realmente assim o ponto de vista técnica realmente se não pode permitir que o crime se consuma publicando dados que estão sigilosos mas acredito que alguém poderia perfeitamente entrar com uma ação popular para querer saber por favor com ordem judicial eu quero saber o que que é isso tudo o que que é isso tudo o que que significa isso que a história é mal contada é mal contada sem ataque nenhum ao juiz irão tecnicamente impecável acho justo dizer que ele violou a liberdade de imprensa essa liberdade de imprensa não existe mas existe nosso interesse público em saber porque que Alexandre de Moraes foi indicado para o Supremo Tribunal Federal isso existe são duas coisas bem diferentes infelizmente um país em que nós perdemos todas as referências do que é certo e do que é errado porque o Supremo Tribunal Federal olha vai do lado não é isso se os ministros também não são vamos dizer nenhum modelo de vamos dizer republicanismo chegamos a um ponto que nessa hora a gente começa a cobrar a publicação daquilo que a lei não permite que seja publicado porque se tem nós não podemos cair nessa armadilha não Marcela Temer tem os direitos que eu tenho que vocês têm não caiamos nessa armadilha mas exijamos uma explicação política vem cá você vai ser convocado no Congresso Nacional e você vai discutir claramente que história foi essa desse celular politicamente isso é perfeitamente possível são duas instâncias bem difíceis então infelizmente é esse o Estado só eu acho que essa criação desses comitês de resistência ao golpe são uma boa nova para a nossa sociedade e o Lula tem sugerido também que nós organizássemos em todos os municípios comitês de resistência à reforma da Previdência eu acredito que esses comitês de resistência que nós estamos criando hoje podem perfeitamente mobilizar essa criação desses comitês municipais vinculados aos comitês de resistência importante quanto mais comitês de resistência nós criamos mais organizados nós estaremos para enfrentar com apoio popular esse golpe que está em curso muito obrigado agora vou chamar a palavra da doutora Maria Rosária Barbato professora de direito da UFMG Boa noite a todos a todas em primeiro lugar eu queria agradecer pelo convite cumprimentar os integrantes da mesa na pessoa do Eugênio Aragão do ministro Aragão do ministro do Crora Aragão cumprimentar todos os presentes e agradecê-los por estarem aqui queria parabenizar em primeiro lugar esta iniciativa da criação do comitê do comitê e a anulação do impeachment como vocês estão ouvindo quem não me conhece eu sou italiana sou professora da faculdade de direito alguém pode pensar que uma italiana tem a ver com tudo isso é um país que eu escolhi para viver um país que amo é um país em que eu quero desenvolver a minha personalidade é um país em que eu quero viver uma vida serena feliz em um ambiente absolutamente republicano e democrático é por isso eu estou aqui e é uma alegria saber que há um movimento e muito desejo também de não ceder a luta a luta ela não pode parar quando o que está em jogo é a democracia é preciso desempoerar o conceito originário de democracia que deduzimos da etimologia da democracia a democracia vem do grego gregos que significa povo e kratos que significa governo democracia é o governo do povo cadê o povo em todas as escolhas feitas a sua rebelia contra a sua vontade cadê o povo nas decisões tomadas na lada da noite nas mesas de restaurantes hotéis barcos de luxos para o exclusivo fim e os fatos demonstraram que é isso mesmo de reverter uma derrota eleitoral imposta por 54 milhões de eleitores sem dúvida este momento ele requer muita união para além das diversidades para além das ideologias o que nós devem unir é justamente a busca pela democracia pela legalidade e pela justiça é precisa muita união para enfrentar os perigos e os riscos do prejuízo a essa democracia que ainda infelizmente é muito vulnerável o Brasil ainda não aprendeu a liberar democracia e resquícios da ditadura estão entre nós e sobrevivem no pensamento às vezes do dia de um ideal comum assim como dos políticos das altas e atrapalhando assim a já vícia transição democrática que hoje está sendo absolutamente prejudicada Brasil nós temos leis e constituição porém direitos e garantias somente se aplicam com a lógica da conveniência e da oportunidade maiores ataques vêm hoje da nossa categoria dos juristas mas também não somente dos juristas mas de todos que por irresponsabilidade fazem um retórico do conceito de justiça e de interesse público em nome do interesse público hoje temos a exaltação do resultado a partir das investigações do Sérgio Moro para chegar às manifestações verde e amarela justificadas em função da luta à corrupção a partir do PL 241 da reforma trabalhista da reforma previdencial entre inúmeras outras justificadas com a necessidade de contrastar a crise toda vez que o foco está em uma coisa se descaracteriza a ideia de complexidade se chama atenção sobre algo fica afastado e às vezes anulado o resto hoje o foco é no resultado fazer limpeza desenraizar a corrupção reverter um resultado eleitoral derrubando um governo democraticamente eleito o foco é assim no resultado e é o resultado que como mesmo que isso signifique mentir enganar desvirtuar os fatos passar para cima da lei e da própria constituição maquiavelicamente maquiavelicamente o fim justifica os meios pessoalmente que não obstante esteja no Brasil há 10 anos não me encaixo ideologicamente em nenhum partido isso me permitiu sempre de ter uma postura bastante crítica em relação a situações partidos e também em relação ao governo da Dilma como professora de direito do trabalho eu não posso não guardar ou observar criticamente o que foi feito ao longo do governo da Dilma mas e aqui o ponto central a decepção o arrependimento assim como a própria suspensão não são motivos suficientes para um impeachment ainda mais não é motivo para legitimar um impeachment a não aceitação de uma derrota eleitoral numa república parlamentar como a Itália por exemplo seria suficiente uma moção de desconfiança o que implica que o cabo do governo que é escolhido pelo presidente da república após consultações vai para casa e o presidente indica outro no Brasil para liberter um resultado querido por 54 milhões de eleitores precisa que haja a necessidade da existência de um crime de responsabilidade um fato extremamente grave que justifique o passar para cima da vontade popular diferentemente não há outra palavra para se definir tudo isso senão a de golpe é claro não é golpe ou impeachment em si mas o impeachment sem justificativa legal é golpe e o golpe à democracia e ao governo popular é inaceitável o que aconteceu foi que os meios utilizados para alcançar objetivos abertos foram desfocados tratados como algo menor diante dos resultados queridos o resultado se vestiu de eticidade a luta contra a corrupção mas não podemos dizer o mesmo dos meios o combate à corrupção tem que ser efetuado no âmbito da legalidade e no respeito de direitos e garantias não se combate à corrupção corrompendo a constituição dizia o morto dos juízes pela democracia flexibilizando as garantias constitucionais nós aproximamos da concepção do estado de exceção a maçã estava no jardim e por muitos a tentação de colher foi grande assim massas despolitizadas vomitadas pela mediocracia entendendo por isso a ditadura macia ou mais ou menos macia da mídia capaz de mobilizar massas de despolitizados e de pessoas que não têm instrumentos para filtrar criticamente as notícias massas de pessoas à procura do Führer como disse Flávio Dino no encontro de juristas com Dilma em Brasília essas pessoas foram para a rua gritando contra a corrupção que importa se não houve crime de responsabilidade o momento é o momento para reverter um resultado eleitoral incómodo e para se livrar do PT e da Dilma há muita polarização muito óbvio se quis acabar com o governo do PT mesmo de forma ilegal suprimindo direitos e garantias mas assim se legitimou a instauração de um estado de exceção que não se justifica por um estado de necessidade de acordo com o conceito de estado de exceção do nosso jurista italiano Santi Luman e abre brechas perigosas enfraquecendo ainda mais a democracia e a constituição o Brasil está vivendo um momento muito triste um estado de exceção permanente e o grande problema não é tanto somente a existência de um estado de exceção mas a sua naturalização no estado de exceção que se contrapoe ao estado de direito e não responde a regras emerge de acordo com o agame a pura decisão um poder originário com capacidade de dominação da realidade sem limitação pois o estado de exceção ele implica sempre um juízo de valor subjetivo uma avaliação moral ou política ou de qualquer forma extrajurídica e isso não é parte do conceito de onipotência é delírio de onipotência e aquele que nós estamos vivenciando uma classe política corrupta que se instalou em nome do combate à corrupção um esquema de ruptura do estado democrático de direito lembrando que o que para nós é estado de exceção é regra e sempre foi assim nas periferias e por essas brechas nós todos pagamos e pagaremos provavelmente no longo prazo os próprios mentores desse golpe e faltores serão eles mesmos vítimas do estado de exceção que eles mesmos quiserem e todo mundo está pagando várias pessoas estão sendo perseguidas perseguidos lideranças opinionistas formadores inclusive eu inclusive eu e eu fui perseguida foi foi aberto um inquérito policial contra a minha pessoa porque por ser estrangeira de acordo com a lei de 1980 da época da ditadura militar um estrangeiro não poderia fazer nada não poderia se manifestar não poderia se reunir nem sequer de acordo com a lei um estrangeiro nem sequer uma reunião de condomínio poderia fazer não poderia participar de uma reunião de condomínio porém porém quando eu cheguei aqui no Brasil eu tinha certeza que eu continuava com as mesmas liberdades democráticas que eu tinha no meu país porque o artigo quinto da constituição garante ao estrangeiro os mesmos direitos dos brasileiros salvo os direitos privativos como ser presidente da república nunca você é presidente da república ou votar ser votado etc porém foi aberto e instaurado um inquérito contra a minha por assumidamente militar em partidos políticos e sindicatos o fato teve uma grande repercussão uma grande repercussão e inclusive eu devo agradecer aqui o Daniel de Slaves que me fez o convite como membro da comissão de direitos humanos da UAB eles entraram junto com o próprio ministério público entraram com pedidos pedido de habeas corpus o juiz deu uma liminar e uma sentença trancando o inquérito uma belíssima sentença falando de pluralismo político na polis enfim dizendo que aquela normativa não foi recepcionada pela constituição o que eu sabia porém estado de exceção então o meu caso teve grande repercussão e a repercussão foi provavelmente porque ele representou um atentado a todas as liberdades democráticas de todos que acham que tem direito e esse direito está sendo negado e também foi um ataque violento à liberdade de cátedra eu sou professora da UFMG que não foi aceitado pelo povo brasileiro que me abraçou e aqui publicamente eu agradeço o povo brasileiro eu me senti no momento em que o Brasil estava me rejeitando eu me senti foi o meu momento em que mais me senti acolhido bem casualmente tudo aconteceu na época em que pessoalmente estava me manifestando em favor da legalidade da democracia e contra o impeachment estamos evidentemente perante um retrocesso civilizatório e contra isso nós precisamos lutar não existe possibilidade de caminhar em frente sem a reconstituição da ordem democrática que significa o repristino do status quo da situação anterior anulação do impeachment ilegal injustificado desrespeitoso dos interesses e da vontade do povo mas também eu trabalho há muito tempo com um conceito elaborado por Márcio de acordo com que para lutar contra um gigante é preciso se apropriar dos próprios instrumentos utilizados por esse gigante nesse caso o instrumento é estado de exceção o povo também deveria pensar e formar porque não em formas de apropriação destes instrumentos o estado de exceção é a suspensão da norma que mesmo em vigor é desaplicada de fato assim a outra fase do estado de exceção é a meu ver a desobediência civil o problema é que os políticos se colocam no vértice da pirâmide institucional e o desobediente se coloca na base agora quanto a este comitê eu acho uma ideia interessante necessária e me lembra tanto o movimento de resistência que nós tivemos lá na Itália o movimento de luta popular política militar que se determinou durante a segunda guerra mundial claro estamos vivendo situações em parte diferentes mas o que o que eu queria destacar aqui é que aquele movimento foi lindo bonito porque foi um movimento espontâneo foi um movimento popular que agregou as mais diferentes pessoas de ideologias diferentes de sexo diferente religiões diferentes todos unidos e na luta para perseguir o mesmo objetivo eu acho que hoje o povo brasileiro tem esse desafio tentar se juntar tentar superar as diferenças tentar superar as ideologias e lutar juntamente para um objetivo comum e eu queria terminar dizendo que hoje no Brasil estão rasgando a constituição nós não podemos permitir isso não podemos fazer pisotear a nossa constituição isso não só para nós para os nossos filhos mas também para a dignidade da história a nossa democracia é uma democracia que poderá vencer esse desafio somente contando com uma forte participação popular cadê o povo nas manifestações de rua eu ando nas manifestações de rua infelizmente eu vejo militantes porém não vejo o povo militantes partidos sindicatos precisamos trabalhar academia precisamos trabalhar precisamos encontrar instrumentos para reacender a vontade do povo para recuperar a confiança do povo então o nosso objetivo hoje é nós precisamos retomar a normalidade democrática então todos os que são sinceramente democráticos eles devem sair desse resignado silêncio da indiferença do conformismo e fazer sentir a voz alta gritar a voz alta indifesa dos caráteres essenciais de uma democracia somente a anulação do impeachment nos permite restabelecer a ordem democrática porque diferentemente nós estaremos fazendo o mesmo que eles estão fazendo nós não podemos pensar somente no nosso fim nós precisamos pensar também os meios através dos quais nós queremos alcançar os nossos fins e por fim sabe quando no celular vocês tem modo avião online né eu digo que eu estou em modo de luta e não estou em modo de resignação e vocês dizia maior que a tristeza de não haver vencido é a vergonha de não ter lutado nada é perdido enquanto houver vontade de lutar haverá esperança de vencer Santo Agostinho obrigada 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 professora Maria Rosária eu vou chamar a palavra o Antônio Carlos Silva direção nacional do PCO eu vou pedir licença a mesa os companheiros falar de pé eu queria falar de pé por um hábito e também para a gente nós estamos nesse nesse final aqui dessa atividade muito importante e eu acho que eu queria usar esses minutos nossos para falar um pouco da importância do que nós estamos fazendo aqui hoje parabenizar os companheiros que organizaram essa atividade a companheira Malu e a todo o comitê que vem se reunindo que vem discutindo o problema da necessidade da mobilização contra o gol eu queria acrescentar a Malu deu vários informes nós estamos chamando uma reunião de coordenação de representantes de comitês para a próxima semana nós estamos esperando reunir mais de 30 comitês e só no primeiro momento daqueles que a gente tem já um certo nível de articulação porque na idade a gente sabe que o número é maior vou dar um exemplo em São Paulo na semana passada se chamou uma reunião de comitês o pessoal chamou de reunião de comitês grupos virtuais e territoriais que lutaram na pontuação pela reunião de representantes desse grupo e cada grupo mandou lá o que mandaram mais meia duas pessoas uma duas e nós tínhamos lá mais de 60 pessoas essa nossa atividade aqui não é eu gostaria eu gostaria de reforçar isso aqui nós só nesse ano porque obviamente aqui nós somos esse movimento é continuidade do movimento que luta contra o golpe hoje eu queria destacar uma coisa muito importante porque no nosso país esse é ato de dizer o que a gente faz o brasileiro é burro primiçoso que ele não tem memória e eu acho que a gente precisa destacar o fato que esse foi um dos únicos países do mundo que diante da ofensiva do imperialismo diante do fato que o imperialismo está organizando golpes em todos os continentes do nosso planeta teve golpe no Egito teve golpe na Ucrânia teve uma sequência de golpes na América Latina e o Brasil foi um dos únicos países e eu vejo provavelmente o único que houve uma resistência breve ao golpe isso é um sinal de maturidade dos movimentos de luta nessa classe da classe trabalhadora eu queria chamar a atenção que quem resistiu ao golpe não foi parlamentar de um lugar muita gente tinha a ilusão de que o PMDB ia salvar a pele do governo quem resistiu ao golpe foi a CUT foi a Central de Movimentos Populares foi o MST foram os movimentos de luta de Mendes os movimentos populares que foram para resistir ao golpe quem resistiu ao golpe não foram aqueles que ficaram e aí eu quero chamar a atenção porque uma coisa nós temos um acordo com o companheiro Aracão e eu queria dizer que eu acho que nós temos que ser até mais consequentes desse problema não temos que ir uma espiral de avaliação de autocrítica porque nós estamos colocados diante de uma situação de muita crise é uma situação muito grave de estar estourando o leite derrubado então eu queria até repetir uma colocação que eu fiz no concurso da CNTE meus companheiros delegados eram como aqui em plenário todos os militares do PT que votaram Dilma eu queria dizer o seguinte nós não queremos o PT de joelho nós não queremos o PT a caixa fazer um bater no peito isso é uma família da torreira isso tem que é direito se o PT ficar de joelho como muita gente da esquerda você estaria a rua a rua do PT fez a culpa foi da Dilma nós achamos essa política uma política calhota calhota nós não queremos essa política não queremos é uma política daqueles setores que vieram acompanhando uma mulher ser estuprada assim foi violentada porque ela tem um motivo o golpe não é resultado o mais que nós queria chamar a atenção o nosso partido é senhor nós não votamos na Dilma nós não apoiavamos o seu governo nós criticamos várias vezes a mídia que o governo Lula e o governo Dilma tomaram como os trabalhadores mas nós não tivemos nenhuma dúvida desde o primeiro momento e dizer o problema da Dilma ela não está sendo derrubada pelos defeitos ela está sendo derrubada porque o imperialismo quer colocar no seu lugar um governo para fazer isso que nós estamos vendo diante acabar com a aposentadoria e reestabele a escravidão 12 horas de trabalho por dia hoje um crápula um valor econômico um crápula do deputado resolveu colocar acrescentar a proposta de reforma trabalhista que as horas de trabalho já tem o propósito pode ser 12 horas e eles ainda querem colocar que pode ser intermitente sabe o que significa isso? Que o trabalhador pode ficar à disposição da instituição empresa de tempo né a empresa por exemplo pode contratar um trabalhador ele trabalha quatro horas agora eu não preciso de você volta à noite né e aí o cara não é montagem tem que pegar uma condução lá no bairro de montagem o cara vai ter que ficar pela cidade é isso é isso que está colocado né o que está colocado é o que nós estamos vendo é o exército nas ruas para reprimir a população brasileira então é brincadeira então nós queremos chamar atenção nós não queremos essa política não eu e nós estamos vendo no país inteiro que não interessa a maioria dos militantes que estão se juntando nesse movimento são pessoas que querem achar uma saída de realizar a situação como disse a professora Maria Rosário que estão vendo o que aconteceu a violação dos direitos democráticos do povo brasileiro né e que embora a gente possa ter divergências como a gente aconteceu nós queremos estabelecer aquela que foi a decisão do povo brasileiro nós não queremos ninguém chorando pelo leite derramado essa política essa política tem inclusive de abutres né que nós estamos vendo inclusive setores da esquerda é uma política para desmoralizar o movimento é uma política para a gente se colocar na defensiva e nós estamos vendo que essa política ela tem evoluído significativamente nós fizemos o dia 10 de janeiro muita gente achava 10 de janeiro não vai acontecer nada nós fizemos a atuação São Paulo o maior sindicato o maior vitória presta sindicato dos professores nós temos mais de 200 pessoas no lançamento do comitê de São Paulo onde estava presente o Berandão companheira Malu e várias outras companheiras nós fizemos um ato no Rio de Janeiro com o principal sindicato do Rio de Janeiro do sindicato bancário mais de 100 pessoas presentes há uma multiplicação dessas atividades nós temos nesse domingo aqui uma plenária de mulheres contra o golpe que vai ser transmitida pela internet não pode ser que vai reunir mais de 100 companheiras para organizar a luta no 8 de março para ir para a rua contra o golpe nós queremos um comitê eu acho que a gente não deve se pegar a detalhe porque às vezes eu estou de acordo com o detalhe mas eu queria chamar eu acho como diz o próprio nome desse comitê não se trata simplesmente de uma resistência nós queremos lutar e lutar às vezes é diferente de resistir porque se trata assim se a gente focar mais e nós temos dito isso nas reuniões de noito do março as mulheres em breve mas nem os homens aqueles que defendem o direito democrático do povo as organizações de luta se não forem capazes de defender o mandato da primeira mulher em vida presidenta da república do país podem jogar na lata do lixo oito de março quem sabe quem sabe quem sabe quem sabe o outro março que não é um dia o oito de março não tem nada a ver com isso que a burguesia que até a esquerda transformou o oito de março o oito de março é o dia de luta da mulher trabalhadora é o resultado de um processo histórico de luta votado pelos socialistas então não é dia de gente ir para a rua e falar ó como é linda a mulher ó que beleza o oito de março é um dia de luta veja só se as mulheres não são capazes de defender a violação dos direitos da mulher contra a primeira presidenta vão defender quem que oportunidade vai ter a mulher negra da periferia que oportunidade vai ter a mulher trabalhadora quem não compreende quem não compreende essa questão fundamental né e nós nós entendemos o seguinte eu queria destacar nós temos duas situações importantes por um lado nós temos uma ofensiva muito dura da direita e por outro lado nós temos uma confusão muito grande na esquerda o nosso papel aqui eu diria até não é se alongar no debate dos problemas da esquerda em várias coisas eu concordo com o companheiro Aragão naquilo que diz respeito às ilusões né as profundas ilusões e confusão política daqueles por exemplo que chegaram ao ponto de votar no Rodrigo Maia do DEM para vice-presidente da verdade uma posição absurda uma posição totalmente absurda mas para nós o problema não é um problema de julgamento moral nisso eu estou de acordo né para nós o problema é o seguinte é que essa perspectiva política é uma perspectiva política de fracassado é uma perspectiva política de quem não vendo perspectiva na luta resolve dar um jeitinho arrumar um encostadinho para se arrumar não tem inscrição eu não queria não desrespeitar o critério não tem inscrição eu só quero exato por causa disso que eu não tenho uma parte não vai ter inscrição não, tudo bem é que o critério é que o critério não foi inscrição não foi inscrição depois a gente vai continuar por favor por favor então eu só queria eu queria vou procurar isso aí breve para permitir até que haja manifestações eu queria dizer o seguinte que essa essa perspectiva é uma perspectiva de confusão assim como é uma perspectiva de confusão aí eu queria chamar a atenção da gente acreditar que a gente vai aceitar que o voto que vocês deram na Dilma que a maioria da população de Minas Gerais na Dilma foi um estado fundamental para a eleição da primeira presidência que amanhã o povo brasileiro se esse voto pode ser jogado na lata do lixo pode ser jogado no esgoto porque o que não vamos acreditar vai ser diferente se houver a possibilidade de um outro candidato como por exemplo o Lula ser eleito como candidato é acreditar em Papai é acreditar que os golpistas eles deram golpe eles tomaram conta do governo para destruir a economia nacional privatizar até o esgoto estão privatizando não é só a água e o petróleo como disse aqui o companheiro o regal privatizando a cidade do Rio de Janeiro estão privatizando a água e o esgoto né esses golpistas que estão privatizando o esgoto que só faltam querer invogar a lei áurea reintroduzir a escravidão no país eles vão permitir que a população eleja o presidente o presidente o outro é uma ilusão é apontar uma perspectiva como é uma perspectiva ilusória acreditar que a gente votando o Rodrigo Maia isso aí vai permitir um mínimo avanço ao qualquer espaço que seja para a esquerda no interior do congresso nacional então eu acho que o que eu queria destacar é o que mais grave é essa ilusão porque nós não estamos essa ilusão eu diria até que é uma ilusão democrática é uma ilusão do pessoal que gosta muito e tem uma certa uma profunda ilusão na democracia que já mostrou que as suas limitações nós estamos vendo essa democracia burguesa para que ela serve é uma democracia contaminada é uma democracia que na realidade é uma ditadura é uma ditadura do judiciário é uma ditadura em que o judiciário é um poder imperial está certo onde não tem nenhum controle sobre o judiciário nesse país é uma casta é uma casta ele profundamente reacionária racista imperial cheia de privilégios é uma ditadura da imprensa que está controlada por meia dúzia de grandes monopólicos é uma ditadura dos bancos um país que cobra 450% de juros por ano é uma ditadura de meia dúzia de um punhado como a gente vê no mundo onde tem oito números que foram divulgados dias atrás oito bilionários tem a fortuna equivalente a 3 bilhões e meio de pessoas e no nosso país nós temos uma situação semelhante mas a gente tem ainda uma ilusão nesse regime democrático agora se é uma ilusão como acreditar que se a gente não vai lutar para restabelecer o mandato para recuperar o direito do voto porque o voto que foi dado em 2014 não valeu e o voto dado em 2018 vai valer isso que eu acompanho é necessário e essa ilusão ainda mais grave eu ia falando assim no momento em que a direita ela está mostrando que ela não tem limite não está o golpe não parou o golpe evoluiu de um golpe por uma situação que nós estamos à beira de um estado de sítio nesse momento nós temos tropas do governo em várias cidades do país e nós não vamos ser tontos nós não podemos ser tontos nós não temos o direito de ser tontos e acreditar que essas medidas estão sendo adotadas para preservar a segurança pública quem vai acreditar nisso? nós estamos vendo o seguinte nós vimos no começo do ano e aí a gente lamenta muito porque a esquerda que gosta tanto de democracia que gosta tanto de cargo como foi falado aqui não disse uma única palavra sobre o massacre de mais de 130 trabalhadores presos colocados sobre a responsabilidade do estado são irmãos nossos são trabalhadores e a esquerda sequer se manifestou diante disso milhares nós temos hoje a tal ponto dessa situação que o próprio judiciário está sendo obrigado a reconhecer que é responsabilidade do estado tem 40% dos presos no país que sequer foram julgados gente que espera 20 anos por um julgamento e às vezes o julgamento nem chega a pessoa morre apodrece na prisão sem nem mesmo ser julgado nem sem ter sido condenado então nós vimos o massacre dessas pessoas nós estamos vendo no Espírito Santo o exército treinando para uma intervenção militar nós estamos vendo no Rio de Janeiro onde está sendo colocadas as tropas na rua porque há uma há uma tendência ainda latente que ainda não se desenvolveu plenamente há uma rebelião do povo do Rio de Janeiro contra as medidas que estão sendo adotadas e o exército está na rua para isso o exército não está na rua todo mundo sabe e quem viveu a ditadura aqui sabe mais ainda que o exército nunca foi capaz de garantir segurança nenhuma assim como a PM não garante é uma máquina de guerra contra a população pobre negra trabalhadora essas forças não são capazes de garantir nenhuma segurança e o próprio comando do exército como o comandante do exército de labores declarou claramente publicamente que estão batendo na porta dele olha ele está dando um sinal ele está dizendo que ele diz que não concorda está certo? porque estão batendo na porta dele para exigir para reivindicar uma intervenção militar está de novo hoje na primeira página do jornal do jornal Valor Econômico na entrevista do Estadão ele disse a mesma coisa estão sendo dados claros sinais de que se a gente não se trata simplesmente de a gente não defender a repressação dos direitos democráticos a anulação do impeachment não é que nós vamos caminhar para eleição em 2018 e para eleição de um candidato popular nós vamos caminhar para um aprofundamento da ditadura nós vamos caminhar para uma violação ainda mais profunda dos direitos democráticos do conjunto da população e para um regime que vai levar o país no jato a uma situação extrema de terra arrasada então é disso que se trata e a minha prensa é que existe que nós depois eu chamo a atenção que esse momento cumpre um papel muito importante o pessoal está acostumado às mobilizações como se elas sempre fossem feitas pelas direções tradicionais elas sempre fossem feitas pelos figurões sempre fossem feitas pela burocracia dos sindicatos não é assim o próprio movimento de luta contra o golpe foi resultado de uma luta no interior do movimento operário por exemplo o nosso partido em 2013 colocava problemas que o golpe estava colocado na hora do dia que estavam preparando o golpe que a prisão nós falamos depois que a prisão do Delúvio do Zé Dirceu era a preparação do golpe todo mundo falava que vocês são malucos não é nada disso eles foram presos porque eles cometeram atos ilícitos eles são malzinhos acreditaram no contra garoxinha foram imutidos acreditaram na conversa da rede globo deixaram nem defenderam nem defenderam como deveriam defender os companheiros e eu vou dizer a gente tinha até um motivo para não defender se fosse para o Zé Dirceu foi o cara responsável pela nossa expulsão da nossa corrente do PT a gente olhou e falou não tem nada a ver uma coisa com a outra o que está em jogo é o interesse maior da população brasileira se prenderem o Zé Dirceu se prenderem o Genuíno como fizeram estão preparando a prisão do Lula e a prisão do Lula não é simplesmente um ataque ao PC é um ataque a todos os sindicatos a todos os partidos de esquerda a todo o povo brasileiro é isso que a gente precisa enxergar é isso que uma parte da esquerda milp caduca que ficou gritando fora todos eles que apoiou aplaudiu que torce hoje pela prisão uma esquerda caduca e falou o seguinte não tem perigo do golpe porque o imperialismo não apoia o golpe esquerda esquerda o imperialismo desistiu do golpe tantas outras polícias que a gente ouviu falar porque o pessoal costumou a reivindicar naquilo que diz o Estado de Minas naquilo que diz a Polícia de Alvo naquilo que diz a Peito do Globo mas ele fala que é para enganar a população ele não fala a verdade eles não estão aí para dizer a verdade nesse sentido nós somos nós somos gente muito importante então eu queria para finalizar chamar a visão para essas tarefas que nós temos em primeiro lugar eu acho que construir o MQT fazer uma atividade de lançamento como é hoje que nós reunimos mais de 100 pessoas é uma vitória vocês estão dando um parabéns mas isso aqui é só o primeiro passo procurar para ele mostrar que veio ele tem que ser a caixa no mundo real tem que distribuir preço tem que procurar não ser só uma militância da internet que é importante nós temos que ocupar esses passos mas militância da internet não dá conta nós temos que se dirigir aos trabalhadores nos locais de trabalho nós temos que se dirigir nas filas de ônibus nas fábricas aqui tinha companheiros dos petroleiros na unidade de refinarias nós temos que ir nos pares nós temos que ir nos universidades e se dirigir às pessoas de carne e osso nós não queremos construir um movimento simplesmente de discurso nós não queremos construir um movimento simplesmente de reunião tem que ser como diz o nome um movimento de luta de ação por quê? porque veja só não adianta a gente ficar em casa reclamando que a Globo está fazendo a campanha é lógico estamos fazendo o papel deles nós temos que construir divulgar a nossa própria imprensa nossos jornais que lutam contra o golpe divulgar tirar os nossos confeitos materiais dos comitês nós temos que esse comitê tem que se transformar como está acontecendo em várias cidades por exemplo em São Paulo o comitê local está se transformando em comitês regionais tem comitês no ABC tem comitê na periferia de São Paulo na zona leste no fundão da zona sul há uma multiplicação no Rio de Janeiro o pessoal construiu comitês setoriais comitês da educação comitê da Baixada Fluminense comitê de Caxias comitê de São Gonçalo em São Paulo tem 12 cidades do interior que já tem comitê Ribeirão Preto Bauru Araraquara São José dos Campos há uma multiplicação então nós temos que multiplicar o comitê não pode ser um ambiente para a gente conviver entre as pessoas que pensam da mesma maneira ah que legal vamos lá e a gente faz reunião troca figurinha tem que ser um comitê de mobilização essa é a grande tarefa nesse sentido o 8 de março é um momento importante eu vejo que aqui hoje como vem acontecendo em todas as reuniões as mulheres são a maioria e vocês estão de parabéns eu acho que aqui é um passo um passo importante nós precisamos atrair tem alguns jovens aqui nós precisamos atrair um setor maior da juventude nós precisamos atrair um setor maior dos trabalhadores daqueles trabalhadores que não são aqueles sindicalistas cansados que se contentam a ficar reclamando da situação jogar a culpa nos trabalhadores ou dizer que o problema é o PT que não dá para mobilizar porque o PT arruma sempre um motivo para ficar naquela sua letargia naquela paralisia nós temos que chamar os trabalhadores de carne e osso se os sindicatos que estiverem na luta chamar a construir o comitê junto como vem acontecendo em vários sindicatos se o sindicato não se mobiliza construir na base do sindicato o comitê da categoria para organizar a mobilização nós estamos de acordo com o que é necessário juntar as outras reivindicações como é o caso da reforma da previdência como é o caso da luta contra a reforma trabalhista eu queria chamar a atenção e aí para finalizar mesmo uma questão a gente não pode semear a ilusão uma parte da esquerda falou o seguinte que não tinha que defender lutar contra o golpe não tinha que defender o governo Dilma contra a direita e tinha que lutar contra os ajustes nós explicamos naquela época que essa política era a mesma política derrotista que foi adotada em 1964 em 1964 a esquerda falou o seguinte vamos lutar pelas reformas de base se esqueceram e ninguém viu o golpe ninguém lutou contra o golpe ficaram lá levantando as bandeiras das chamadas reformas de base no ano passado no ano retrasado uma parte significativa da esquerda adotou essa política eu me lembro muito bem que poucos dias em março poucos dias antes do presidente Lula ser preso condução coercitiva o nome mais bonito uma prisão uma parte da esquerda um setor importante que estava participando da mobilização pelo golpe fez declarações dizendo o seguinte não tem mais pedido de impedir agora vamos lutar contra os ajustes chamaram a manifestação no dia 30 de março onde tinha quase 10 bandeiras a décima bandeira ficou lá contra o golpe em defesa da democracia porque o pessoal falou não o problema é a Dilma e teve um monte de gente que adotou essa política e continua adotando essa política dizendo que o problema é lutar contra o ajuste qual é o problema? e apoiar o golpe? se a gente não muitos companheiros nem apoiaram o golpe defendendo essa política mas estavam contra o golpe certo? mas era uma construção por exemplo em um dos setores que colocaram essa política foi o MST na Folha de São Paulo no dia 2 de maio um dirigente nacional do MST publicou uma nota dizendo não há mais perigo de golpe dia 2 de março de 2015 dois dias depois o Lula foi conduzido à prisão e todo mundo falou parece que tem perigo de golpe tem que tomar cuidado com a confusão então eu queria chamar a atenção ao seguinte não há possibilidade de derrotar a reforma da Previdência não há possibilidade de derrotar a reforma trabalhante não há possibilidade de garantir os direitos democráticos da mulher pobre negra oprimida da população operária que está sendo se a gente não lutar muito bom nós temos que falar isso claramente para os trabalhadores nós não podemos ter reais quem fica nessa política que não tinha pontos da justa e vários lugares nós estamos vendo isso aí está fazendo tititi está iludindo o povo se não derrotar o golpe vai passar a reforma trabalhista vai passar a reforma vai passar as privatizações vão privatizar os correios vão privatizar a Caixa Econômica Federal vão privatizar ainda mais a Petrobras que já está mais do que privatizada então é necessário ter essa clareza nós eu sou professor a gente como militante político também nós temos que falar a verdade para as pessoas nós não temos que vender as ilusões porque nós não queremos ganhar voto nós queremos ganhar a consciência e a mobilização das pessoas para quem quer ganhar voto basta fazer um discursinho e iludir as pessoas está certo? e sai basta porque o pessoal está pensando na eleição vai na frente e aqui eu queria e tem muita gente tem muito abutre em cima da situação tem muita gente pensando que vai tirar proveito da situação olha que ilusão profunda eu ouvi que ontem o Marcelo Freixo entrou com pedido de impeachment no Rio de Janeiro contra o atual governo do Rio de Janeiro o que ele pensa? ele está pensando que vai ganhar a eleição no Rio de Janeiro depois que a direita foi lá e massacrou o PMDB que todo mundo sabe aqui que não é nenhum partido santo era um partido que reprimiu o povo atacou os trabalhadores agora é evidente qual é o propósito da direita quando está fazendo o que mantém o Cabral o Sérgio Cabral numa prisão de cabeça raspada sem julgamento sem nada é fazer justiça? não é entregar o estado do Rio de Janeiro foi o estado que no país teve índice de crescimento de 11% crescimento da China eles estão destruindo o estado quem vai no Rio de Janeiro tem mais de 100 mil trabalhadores empregados da construção civil das obras da Petrobras quem que vai recuperar esse emprego? alguém está satisfeito porque o Cabral foi parar na cadeia por causa disso? alguém está satisfeito porque algum diretorzinho da Aldo Ebrecht foi parar na cadeia? só um pequeno burguês idiota ignorante que só pensa em si mesmo que quer defender o seu instinto moral de justiça é que não vale 100 mil demissões não vale milhares de pais e famílias que estão sem ter o que comer porque o estado não está pagando ninguém isso não vale nada e a direita está massacrando o PMDB como fez com o PT procurou fazer com o PT para tomar conta do estado do Rio de Janeiro para tomar conta do estado de Minas Gerais para tomar conta do país inteiro se preciso for através da intervenção militar então nós temos que ter consciência nós temos que falar a verdade e o nosso movimento mais do que um movimento de resistência tem que ser um movimento de mobilização tem que ser um movimento de luta se nós vamos veja só não se trata e eu estou de acordo com o Aragão o que se trata é que a gente fala nós vamos tomar de assalto o palácio do Planal e colocar lá uma bandeira vermelha porém nós que defendemos a revolução nós defendemos o socialismo nós somos um partido que a única saída da revolução nós estamos defendendo uma reivindicação democrática a volta do mandato da presidente que foi eleita pelo povo brasileiro o PCO não doutor nela muita gente não doutor mas foi essa essa presidente que foi o senhor e se a gente quer avançar no sentido das conquistas democráticas no sentido da conquista da administração dos trabalhadores nós temos que defender esse mandato e que só vai poder ser retomado através da mobilização então parabéns meus companheiros e vamos à luta bom gente nós temos acabando eu havia prometido perguntas e respostas dos nossos convidados eu não vou poder não fazer isso então ao invés de seis vou fazer três perguntas uma para cada um mas eu queria que os nossos amigos aqui do do grupo vocês chamam o grupo ou chamam o coletivo coletivo Alvorada fazendo um kit para vocês para mim também muito obrigada é um trabalho também muito importante que eles têm feito e são companheiros que vão nos ensinar como que eles fazem tudo isso assim como 10, 15 pessoas vocês trabalham parabéns pelo trabalho de vocês muito obrigada a resistência de vocês a luta de vocês a batalha e a batalha bom vamos lá eu quero perguntar primeiro professora Maria do Rosário desculpa Maria do Rosário alguma proposta efetiva algum plano estratégico que a senhora diria para a gente conseguir anular o impeachment derrotando o golpe e quais instâncias internacionais poderíamos usar contra o golpe se a senhora tem alguma ideia bom então em primeiro lugar eu falei antes que há um grande problema que é a ausência do povo nas manifestações de lua eu acho que precisa precisa entender qual é o problema qual é a questão que afasta as pessoas dos movimentos não obstante acreditem ainda na possibilidade de uma retomada democrática eu estou trabalhando isso do lado do sindicato que o sindicato também está sofrendo nesse momento uma crise de representatividade está em crise as pessoas não acreditam mais não têm confiança então o que eu estou avaliando nesse momento é que as pessoas hoje são mais voltadas para sim e o ser nesse momento está prevalecendo sobre o ter então o que os sindicatos e assim eu entendo também todos os movimentos sociais inclusive esse movimento deveria avaliar é abraçar patas que sejam mais pessoais então por exemplo quando eu falo de sindicatos eu penso que os sindicatos não podem se limitar somente à luta trabalhista sem olhar para o ser das pessoas então a luta das mulheres a luta de gênero a raça identidade enfim é necessário encontrar as necessidades das pessoas para que as pessoas se sintam mais envolvidas infelizmente eu não tenho uma bola de cristal para encontrar uma solução e ao momento uma estratégia de luta para conseguir a anulação do impeachment porém eu acho que se já se começasse a ampliar publicizar mais o movimento por exemplo essa atividade está sendo gravada vamos colocar essas atividades nas redes sociais vamos tentar multiplicar o efeito das atividades que a gente faz infelizmente nós não temos muitos instrumentos hoje senão os instrumentos tecnológicos que nós podem permitir que dê uma repercussão maior a todo o nosso fazer quanto as cortes internacionais eu não sei eu não tenho muita eu não sou muito eu não confio muito nesse instrumento porque efetivamente a corte interamericana dos direitos humanos é uma corte muito presente nós temos Roberto Galdas que é brasileiro presidente da corte porém as intervenções ficam de qualquer forma limitadas as cortes internacionais não conseguem ter um poder coercitivo em relação às decisões que deveriam obrigar por exemplo nesse caso o Brasil a conseguir a volta da Dilma a aceitar a volta da Dilma então assim eu há acho que precisa ser internacional porque precisa divulgar e não deixar morrer a questão do impeachment e do golpe do fato que o impeachment é golpe porém eu não acho que o caminho são as cortes internacionais eu acho que o caminho é tentar recuperar a vontade popular para lutar e para desistir muito obrigado doutor doutor Carlos como seria possível ao lado da batalha jurídica contra o golpe o impeachment levar a um trabalho de base e qual o impacto da eleição de Trump nesse cenário de interesses maiores atuando no Brasil eu até queria começar eu queria na minha primeira fala eu tenho citado duas pessoas e eu acho que tem a ver como resposta a essa pergunta são exemplos de como a gente tem que fazer o que está colocado se não vai assistir depois a companheira Edva e muito a gente conhece as vezes das atividades como um cansável batalhadora dessa questão da luta contra o golpe eu vou contar um breve episódio que não foi segredo porque ela tornou um público a gente estava na reunião recentemente aqui da Frente Brasil Popular numa plenária nacional aqui em Belo Horizonte fez então eu estava conversando com o Rui Falcão e o Rui Falcão falou eu falei eu estava perguntando para ele sobre a anulação do equívoco e ele falou assim você não vai ir com essa conversa eu já não aguento mais uma baixinha uma senhora de cabelo branco fica andando lá de linha onde que eu vou com uma plaquinha me infernizando a vida defendendo a anulação do equívoco aí o pessoal começou ali em Belo Horizonte porque eu não sabia que a Edva tinha sido levada para aquele encontro inclusive como delegada nossa que nós escrevemos porque o movimento não tinha ainda e ela estava lá presente e a Edva saia justa eu acho que nós precisamos desse tipo de militância são pessoas que não estão defendendo cargos que não estão disputando vantagem na direção desse ou daquele partido não estão disputando vantagem assessoria na Câmara do Deputado como o Aragão explicou aqui etc e tal mas estão defendendo uma causa um ideal o direito democrático uma professora que expressou que tem divergência como todos nós aqui tivemos divergência com o governo anterior mas nós estamos diante de uma perspectiva então eu acho que isso aqui a outra pessoa acompanha a Eunice que está aqui veio de São Paulo também para essa atividade está lá na banquinha vendendo as camisetas quem não comprou inclusive compre porque esse movimento é demonstração também como a gente sustenta a mobilização através de um trabalho dependente é o pessoal fazendo parquinha é o pessoal vendendo caliseta fazendo coleta fazendo rifa é possível o pessoal se esqueceu de fazer isso aí o pessoal se acostumou a ter financiamento das empresas se acostumou a ter financiamento o problema é que o diabo ele quando ele a pessoa vende a alma para o diabo depois o diabo vem cobrar não adianta se disfarçar o diabo ele não dá nada de graça então aqui é um movimento sem rabo preso acho que isso aqui é um outro elemento importante é um movimento que se organiza lógico a gente quer contribuição dos sindicatos dos parlamentares que tem uma contribuição de todo mundo mas o movimento ele tem que ser organizado dirigido por aqueles que militam que atuam através eu acho que isso aqui é um exemplo para acompanharem o nisso e tantas outras eu sei que você daqui o companheiro é geral e nem pode perceber organizou o ato aqui junto com o de mundo nem tem oportunidade de usar a palavra mas a gente faz um movimento não para a gente faz um movimento para impulsionar eu acho que isso aqui é um exemplo e por último só que a gente está já no apagado a gente expressa essa tendência conservadora num certo sentido que a direita impulsiona em todo mundo evidentemente mas também a gente tem que tomar cuidado com aquilo que em qualquer um que faz porque o oposto também é muito ruim tem gente criticando tanto mas apoiando a vida de quem a candidata dos bancos a candidata das indústrias de armas a candidata nos Estados Unidos não era o Donald Trump é da senhora então tem gente que olha a eleição da Hillary do Trump assim como se o pessoal tivesse ficado viúvo como se fosse o golpe contra a Dilma não tem nada a ver uma coisa ou outra outra se bem que tem a ganha de um candidato conservador como aconteceu por exemplo na eleição do Rio de Janeiro com a eleição do Bispo Crivella pessoalmente aconteceu muito conservador mas a eleição dele representou uma derrota de determinados setores ainda mais reacionais tanto é assim que por exemplo a gente viu a revista Veja o João Lobo o Financial Times apoiando a candidatura do Marcelo Freixo então tem que tomar cuidado com essas confusões tem que tomar cuidado quais são os interesses que estão por detrás quer dizer é uma maneira o problema é o seguinte às vezes o povo se manifesta com aquilo que tem à sua disposição não é um candidato lógico Trump é um candidato que precisa ser derrotado os trabalhadores tem que se levantar representa a falta de alternativa dos trabalhadores da esquerda nos Estados Unidos não houve essa alternativa de esquerda é necessário lutar mas os trabalhadores não podem ficar escolhendo entre o ruim e o pior como tem certo candidato que eu ouvi essa semana querendo que apresentar justamente a alternativa dizendo por exemplo que o Lula nem deveria ser candidato deixa para ele amigo da onça então nós temos que tomar cuidado entre essa falta de alternativa escolher entre o ruim e o pior é necessário construir não só nas eleições mas principalmente nessa luta cotidiana dos trabalhadores dos setores progressistas da juventude dos setores explorados da sociedade se não nós vamos ter que escolher entre o diabo e o demônio como no caso da eleição norte-americana obrigada pelo STF e porque o MPF não cumpre a constituição bom bom é um problema tem ilusões as nossas instituições estão desacreditadas nos países completamente E começando pelo Supremo Tribunal Federal, por várias razões. Primeiro, porque o Supremo Tribunal Federal se alinhou ao Paulo, claramente. Em segundo lugar, porque, vamos dizer, sua própria composição hoje, é uma composição que foi se constituindo a partir de maratonistas, de pessoas que, vamos dizer, colocavam seus nomes lá, e saíram correndo atrás de apoios. Então, são tudo gente que realmente faz a questão de aparecer como muito tinha na vida, e uma enorme dificuldade de se voltarem contra o Mendes, que encontra, vamos dizer, a opinião pública dominante pela grande vida. Porque são pessoas que praticamente sempre lutaram na sua vida para ter uma vida de aparências. e não vão queimar seu fio agora com a grande vida. Isso é um fato. Isso é a própria composição do debate. Não favorece. Então, vamos dizer, uma anulação do golpe, ela teria a chance, me parece, de um cenário de fim de mundo. Realmente, vamos dizer, o governo Temer realmente não fosse, não se ativa para, vamos dizer, sustentar minimamente interesses maiores nesse país. Elas estão tirando o Temer e recolocando o que, vamos dizer, o status quo. Eu não vejo esse cenário por parte, vamos dizer, dos setores hoje que se apropriaram do poder nesse país, que são basicamente os bancos, os fundos, os rentistas. Eu não vejo por parte deles essa vontade de retornar pelo status quo. Talvez o comportamento do Supremo Tribunal, perante a opinião pública, fosse uma, vamos dizer, uma pressão razoável, talvez, em cima dos ministros, se nós tivéssemos condições de fazer. Mas isso, enfim, são tudo, vamos dizer, cenários sobre os quais só se pode especular no momento. No momento, eu posso dizer também que, atualmente, eu não vivia num ministro do Supremo Tribunal Federal usando a tecla Rewind, ou seja, retorno, no Supremo Tribunal Federal. Não vejo esse cenário. Mas isso não tira a validade da nossa luta. Até porque, como eu falei, em São Paulo, é uma questão de coerência. Eu acho que nós temos que ser coerentes. Se nós lutamos contra o golpe, o golpe se realizou, a primeira coisa que nós temos hoje que buscar desfazer é esse golpe. Senão o nosso discurso também fica um discurso vazio. Quer dizer, se eu não dou outro golpe e agora você se acomodou, e eu disse em São Paulo isso também, você se acomoda com o status quo quando você perde uma eleição. A democracia burguesa te impõe uma certa acomodação, porque isso faz parte da regra do jogo. Você perdeu uma eleição, você vira oposição, não é isso? E o governo é seu adversário. adversário, é um termo, vamos dizer, bastante tírico. Eu fico místico e simpático. Mas quando houve um golpe, quando o governo legítimo foi derrubado, ou um ardil, o ardil viu como foi o caso desse processo de impítimo, você não pode ser oposição a esse status quo. Você não é oposição. Oposição é se houve eleição e você perdeu. Você não é oposição. Você perdeu. Nós fomos copiados. Nessa situação, não somos adversários. Nós somos inimigos. É isso. Essa é a definição que se pode ter politicamente. E por isso mesmo, não está errado usar, vamos dizer, a própria terminologia marxista de inimigo de classe. Nós estamos lutando contra inimigo de classe. Ponto. Para não ter essa crise, colocou certas coisas a lutar diante de nós. Nós estamos lutando contra o inimigo de classe. Então, em função disso, eu acho que lutar contra o golpe para nós é uma questão de dignidade nossa. Uma questão de dignidade. Não é uma questão que você vai dizer assim, ah, eu tenho que agora fazer um cálculo de probabilístico. Por quê? Nós estamos fazendo um cálculo de custo-benefício? Só faz cálculo de probabilístico. Porque a gente está nessa questão por custo-benefício. Ah, será que eu vou investir tanto em meu resultado a ser quanto? Isso aqui, para mim, é um raciocínio penudez. Você vai para frente, você tem que ir para frente. Vai para cima, porque tem que ir para cima. E assuma as consequências dos seus atos. Eu acho muito engraçado isso, porque é o seguinte, as pessoas têm muito medo de assumir uma postura bélica realmente em função de desafios como esses, porque têm medo de se desgastar, de ficar com pinta de escraziar. Eu vejo isso muito. Eu vejo isso muito. Dentro da minha corporação, da qual ainda... Eu pedi aposentadoria, dia 7 de maio, dia do meu aniversário, eu vou me dar esse presente. Saí desse tempo. Mas, eu vejo isso também na corporação hoje. Eu vejo dois tipos de colegas em relação a mim, na corporação. Uma parte diz assim, esse cara é um filho da puta, canalha, vamos para cima dele. Essa é a maior parte. Uma outra parte menor, faz aquele jogo de hipocrisia. Cheiro você, cheiro de mim. Estou preocupado com você. Meu amigo, eu pedi a você para ser preocupado comigo. Se o maior vai ser assinado, eu sei o que eu estou fazendo, eu não estou preocupado comigo. Você é. O que direito? Então, tem esse tipo de atitude. E as pessoas parecem que ficam com medo. Não, esse cara vai para cima. Nossa, nós temos que segurar ele. Ele está muito descontrolado. Eu estou descontrolado. Absolutamente não. Então, eu acho que é o seguinte. Certas coisas têm que ser ditas. E tem que ser ditas na hora certa. E não adianta depois a gente se arrepender por quem não disse. É melhor dizer e falar e assumir as consequências. Isso é uma questão de nossa dignidade. É uma questão de dignidade. Isso eu acho fundamental. Então, para mim, essa luta em relação à noção do golpe não é uma luta em que eu calculo o custo-benefício. Não se trata disso. Nem tudo que se faz na vida se mede por utilidade. Isso já dizia o próprio Aristóteles. A filosofia, por exemplo, é absolutamente inútil. Porque utilidade não é um valor público. Isso é Aristotélico. Então, nós não temos que medir as coisas por dia. Nós temos que medir as coisas muitas vezes para que nós possamos olhar para o mundo sem sentir vergonha na cara. É uma questão de postura. Vergonha na cara mesmo. E é por isso que a gente luta de certa forma. Porque a gente acha que essa vida vai dar um pouco mais do que apenas ter o tempo. Tem coisas que a gente vai fazer em torno. Não é um retorno. Mas faz o quê? Faz parte da nossa luta. Os retornos virão mais tarde para outros. Não para nós necessariamente. Mas eu quero levar para alguma coisa. Isso é uma visão que tem burguesa. Bom. Não é? Vamos agradecer. A segunda coisa. Por que o Ministério Público se tornou assim? Essa é uma questão. Eu posso até contá-la, mas não vai ser hoje à noite. Agora, eu posso lhes dizer o seguinte. Nós temos uma composição hoje do Ministério Público por vários fatores. Que é uma composição tipicamente de elite. O Ministério Público é um órgão de elite. majoritariamente. A C C A e B. B mais. Tem pessoas que passam num concurso e querem comprar açúcar. E usar o terno Jorge Armani. Judiciário e mais saída. Então, infelizmente, esse é o fato. E três vezes por ano para o exterior. Esse é o solo de consumo. Consumir, consumir, consumir. E os colegas todos vivem muito bem. Infelizmente, esse é o fato. Vivem muito melhor do que, por exemplo, quando eu passei no concurso em que o membro do Ministério Público não era mal remunerado. Mas estava dentro da média do serviço público. Por exemplo, eu saí do Ministério da Educação como assistente jurídico e eu tive um descenso de ganhos quando entrei no Ministério Público. Mas um descenso sabia que era uma coisa episódica e as coisas iam para cima e não para baixo. Às vezes, o era mais do que o era menos. Mas ele estava dentro da média. Essa coisa do Ministério Público ter tido uma explosão de ganhos, isso se era um memorizador. De certa forma, para compensar a oportunidade do dinheiro. E aí começou a explosão de ganhos. e quando a explosão de ganhos, de prestígio, isso atraia uma criança completamente do outro. Pessoas que, na verdade, queriam fazer uma mazinha. Infelizmente, o Ministério Público é isso. E pelo fato de que a sua composição é elitista, vamos dizer claramente. Nossos colegas são coxinhas. Mas são coxinhas. Tem exceções. Nobríssimas exceções. Mas, a grande maioria é coxinha. E é, eles têm a condição de que eles são os arautos da moralidade. E tem que ficar com o dedo esticado em cima da gente. E, desculpem a expressão, cagando o régua na nossa cabeça. Infelizmente, é isso. Agora, por que se tornou assim? Isso eu posso... Aí eu vou precisar de algum tempo para contar, mas eu tenho alguns textos a respeito disso publicados. Textos que causaram fulores de ódio dentro da instituição. Fizeram até me processar. Tive até uma nota do CNP da Câmara contra mim por causa do texto que eu publiquei. Então, isso aqui faz parte da minha galeria de honra. Acho que não tem nada de mais nisso. Ninguém tem que ficar preocupado comigo por causa disso. Muito obrigado. para vocês um recado da grande companheira Edva Pilar. Falei, Edva, manda um áudio para a gente. Boa noite, pessoal. Eu estou triste por não estar presente. Eu fui atacada, vamos dizer, por uma doença decorrente do golpe. Eu estou com herpes zóster extenso no braço esquerdo, mas estou me tratando, tomando analgésico e vou melhorar. Estou triste por isso, por não estar presente, mas eu estou feliz pelo sucesso de vocês na inauguração do comitê pela anulação do impito em Belo Horizonte. O meu recado é um só. Não esmoreçam. Não se rendam ao discurso fácil daqueles que acreditam em mudança através de novas eleições para presidente. A lógica e o bom senso dizem exatamente o contrário. Não existem eleições confiáveis sobre um governo que está no poder através de um golpe de Estado. Nada nos garante que, dessa vez, o resultado das urnas será respeitado. A divulgação de pesquisas eleitorais que apontam Lula como vitorioso tem como único objetivo levar os brasileiros descontentes com o impeachment a abandonar a luta por sua anulação e a cair na ilusão de que, em primeiro lugar, que haverá eleição, em segundo lugar, que Lula ganha fácil e, em terceiro lugar, que ele ganha, de fato, governo. Se a credibilidade das urnas não for restaurada através da anulação do impeachment, se o direito de eleger o presidente da República do Brasil não for garantido de forma plena aos brasileiros, votar deixará de ter sentido. Espanha pessoas que nos acusam de rejeitar o ex-presidente Lula dizem o seguinte, nós gostamos tanto do Lula, mas tanto do Lula, que queremos ele de volta para realmente ficar por mais quatro anos em um Estado, em um Brasil, com sua democracia e um Estado de direito restaurado, de modo que não corra risco do impeachment ilegal como foi o da nossa presidenta. A conscientização das pessoas da necessidade de anular o impeachment via pressão do Supremo e do Procurador-Geral da República tem crescido muito e cresceria ainda mais se o movimento não fosse rechaçado pela própria esquerda que insiste no discurso dos erros da Dilma, da falta de apoio popular à presidenta e da solução mágica representada pelo Direta Jard. Vamos mostrar que Dilma tem apoio sim para dentro do Dia Internacional da Mulher dedicado a ela. Vamos nesse dia denunciar a misoginia que acostou a nossa presidenta. Vamos às ruas em todas as capitais e vamos nos preparando para um grande ato pela anulação do impeachment em frente ao Supremo, organizado por todos os comitês que estão no Brasil e no interior. E que nesse dia seja um só o nosso grito de guerra. Anule o impeachment, volta a Dilma. Grito contido há muito tempo por lideranças que preferiram seguir por caminhos que desviam do golpe sem enfrentá-lo. Acreditem na nossa força, acreditem na nossa capacidade de reação. Não se rendam ao pessimismo que todos os poderes da República são contaminados pelo golpismo, todos nós sabemos, mas isso não pode nos fazer desistir da luta. Está em nossas mãos o futuro do Brasil. Os que virão podem lembrar os brasileiros de 2016 e 2017 com muito orgulho ou então com uma vergonha danada. Isso só depende de nós. Portanto, vamos a luta agora. Não vamos esperar 21 anos. Um beijo a todos e bom evento. Aproveito para informar a todos que o nosso movimento está aberto a 54 milhões e meio de brasileiros que queiram contribuir, somar e multiplicar conosco. Procurem as organizações, os comitês espalhados no Brasil e Europa. Aqui em Minas, procurem o nosso grupo que se reúne semanalmente, promovendo conversas, debates, organizando ações, somando pessoas com os mesmos valores e sonhos. Agradecemos a todos os participantes aqui presentes a contribuição dos nossos lúcidos convidados, doutora Eugênia Lagão, Antônio Carlos Silva e doutora Maria Rosária Barbato. Agradecemos aos participantes que nos enviaram perguntas importantes para o entendimento desse golpe. E a todos que tornaram esse momento um espaço para a luta por nossas conquistas e direitos. Quero todos uma boa noite e que seja uma boa luta de uma histórica vitória do povo brasileiro. O STF é no impeachment. Volta! Tchum! Tchum!